Acho que quando tem preconceito, a pessoa tem que ser presa, entendeu? Porque aí tem, às vezes, preconceito, pô, tem racial. A CIDADE NOVA Atenção emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio, só com rádios da internet. Top de cinco segundos para a formação da rede. O mundo ouve, o mundo ouve, o mundo ouve. Charbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! A emoção está no ar, a rede vai balançar, meu povo se contagia. É festa com todo o Brasil, corações não há mil, o tempo é de alegria. Não tem coração que aguente a sua vontade presente de se ter mais um gol. É jornada esportiva, no seu rádio com força total. É jornada esportiva, mostrando o agarra do nosso futebol. Olê, 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 jornada esportiva pra você. Olê, 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 jornada esportiva pra você. Olê, 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 jornada esportiva pra você. Boa noite, ouvintes. E quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar. E quando ela passa pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar, comemorar. Alô, galera que se liga no Futebol Ao Vivo, um grande abraço. Está no ar o Futebol Ao Vivo. Mais uma jornada, estamos começando o Campeonato Brasileiro deste ano. Os principais jogos passam por aqui. Em nome da Nio, móveis planejados no Campolino e Guatemi. Cabo Mac, fábrica de fios e cabos elétricos. Em cobre e alumínio, em todas as vitolas. Cabo Mac, energia elevado a sério. Pag Bank e Pag Seguro. As maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber do Brasil, sem parar. O tag do pedágio, que é o melhor da categoria. Local Web, líder em hospedagens e serviços da internet. Betano, viva a sua melhor experiência. Acordo Certo, negocie suas dívidas e ganhe vale bônus. Auto Center Brasil, a sua loja de rodas e pneus ali da Negócio. TV Acontece. Uma página no Face e outra no Instagram, dedicado à gastronomia da sua cidade. Vídeos já localizados, o mundo tiver num clique em virtus.ag. O aplicativo da Rádio Futebol foi criado pela Virtus. Estamos em todas as plataformas. Vou gerar a partida agora o meu time para falar do seu. Tudo de vitória e palmeiras. É o Brasileirão Betano. Vamos conferir os destaques dos repórteres mais interativos do Brasil. Começar com o Guto Loureiro. O Guto está chegando com o aniversário do Palmeiras. Está definido detalhes e informações do Vitória. Alô, Guto Loureiro! Oi, Jarbas. Um grande abraço a você. Um grande abraço aos amigos que curtem o APP Rádio Futebol Ao Vivo. O aplicativo mais interativo do Brasil. O Vitória é o atual campeão brasileiro da Série B e o atual campeão baiano. O título estadual não vinha desde 2017 e vem em cima do Bahia. O maior rival. De volta à Série A, depois de cinco anos, o Vitória não perde no Barradão a 23 jogos. E carrega a sua segunda maior invencibilidade da história. São dez meses sem derrota. A última foi no dia 11 de junho de 2023. De lá para cá, são 19 vitórias e quatro empates. Um aproveitamento de 88,4%. O técnico do Vitória, Léo Condé, recebeu um pacotão de reforços. Ou seja, sete novas caras chegaram ao rubro negro de Salvador. São eles Reinaldo Zagueiro, Bruno Uvini, também zagueiro, Luan Santos, meio campista, Jean Mota, meio campista, Léo Naldi, também meio campista, Pablo, também meio campista e o atacante experiente Luiz Adriano. Esses reforços não estavam inscritos no estadual e vão ganhar espaço durante a competição, ou seja, o Brasileirão. O lateral Felipe Vieira e o atacante Everaldo continuam entregues ao departamento médico e não tem data definida para retornar. Mesmo com o pacotão de reforços, a tendência é que o técnico Léo Condé mande a campo o mesmo time que conquistou o título estadual diante do Bahia. São essas as primeiras informações do Vitória de Salvador, que estreia justamente contra o atual bicampeão brasileiro. Toca a bola, Jarbas! Toca o Cengoto e o Palmeiras Cláudio Rodrigues, o moço de Uberlândia! Grande abraço a você e aos amigos que estão conosco no APP mais interativo do Brasil! Então, Jarbas, o Palmeiras busca o tricampeonato e chega embalado após o título paulista e a vitória na Comebol Libertadores no meio de semana! O Verdão busca ser tricampeão nacional, vencedor das últimas duas edições do campeonato mais importante do país e maior campeão nacional com 12 taças. O Palmeiras tenta o tri, inédito para reforçar sua hegemonia, sob o comando de Abel Ferreira, que considera que seu time não é o único favorito, mas está entre eles... Quem está ali fora do Vitória, Guto? O lateral Felipe Vieira e o atacante Everaldo continuam entregues ao departamento médico e não tem data definida para o retorno. O banco de reservas do Vitória, 22 Muriel, 3 Zapata, 25 Bruno Vini, 5 Leonardo, 8 Luan Santos, 15 Caio Vinícius, 10 Jamota, 80 Daniel Júnior, 17 Zé Hugo, 23 Matheus Gonçalves, 7 Yuri Castilho e 12 Luiz Adriano. Banco do Palmeiras, Claudinho! As opções do técnico Abel Ferreira são as seguintes, Jarbas, Marcelo Lomba para o gol, para a zaga, Marcos Rocha, Naves, Caio Paulista e Piqueires, para o meio campo, Fabinho, Romo, Luiz Guilherme e John John e para o ataque, Lázaro, Breno Lopes e Flaco Lopes. De fora do Palmeiras, Claudio. Dudu, Bruno Rodrigues e Zé Rafael, todos entregues ao departamento médico, viu Jarbas? Muito bem, aí os principais destaques na abertura da nossa jornada, porque você sabe, o futebol é ao vivo e essa temporada do Brasileirão é Betano. É, meu amigo, é abertura da nossa jornada esportiva e logo de cara da parceria Rádio Futebol e Rádio CWB News. É hora de opinião, porque o nosso pentacampeão faranense está chegando! Agora a opinião é do capitão Ridalgo! Grande abraço, muito boa noite, ouvintes em todo o Brasil. Saudando aos companheiros Hélio Claudino, Walter Corrêa, Cláudio Rodrigues e Gluto Loureiro. Pra você também, Jarbas. Abraço, Dan. Olha, ainda a rodada está chamando a atenção vários jogos que ainda em andamento, pelo menos até agora na parte final, e resultados que chamam a atenção e a motivação é muito grande. Eu tenho notado, pelo menos nesses primeiros 45 minutos das partidas, o jogo bastante movimentado por parte de todas as equipes. A única que está extrapolando é o time do Atlético Paranaense, aliás, das mãos do Cuca, jogou seis e ganhou seis. Só os últimos jogos, pra lembrar, ele ganhou na Sul-Americana 4x1, depois no segundo jogo ele ganhou de seis, depois veio outra partida, ganhou também e está ganhando agora e terminou o jogo 4x0 em cima do Cuiabá. Não mais jogos exprimidos, mas boas partidas, dando a impressão que teremos um grande campeonato brasileiro. Em relação a essa última partida, dessa rodada, o que chama a atenção é a alegria do torcedor do Vitória. O Vitória que sofreu muitos anos pra voltar a esse momento consagrado, demorou, é claro, depois de péssimas administrações. E quando encontrou alguém que pudesse, alguém que eu falo investidores, investidores ingleses, deram um apoio a essa equipe, não só subiu como campeão da Série B no ano passado, e já no campeonato estadual conseguiu tirar a hegemonia do Bahia, vencendo a última partida do título em 3x2. A motivação é muito grande, tenho certeza do grande público no Barratão, e está aí o Vitória, o sonho da torcida, do Vitória, esperava voltar a uma primeira divisão e volta enganado pelos bons resultados havido. Vamos esperar, só que pega o melhor time do Brasil, não tenha nenhuma dúvida. Como o Abel tem colocado o seu melhor time, não sabe o que vai jogar na prova, claro, saber sabe, o importante é continuar jogando. Quem está jogando mesmo com todos os times, com todos os jogadores titulares, é o Atlético, porque coincidência ou não, é o que vem jogando o melhor futebol. É você, Jarba. Muito bem, capitão Hidalgo, dando a nossa primeira palhinha na abertura da nossa jornada. Você disse do Barradão, a presença do torcedor do Vitória é algo impressionante, né? É o torcedor do Barradão para o jogo que vai começar dentro de mais alguns instantes. Hélio Claudino está chegando aqui também com o seu destaque para Vitória e Palmeiras, esse primeiro jogo com cobertura do APP da Rádio Futebol. Boa noite, Hélio Claudino. Boa noite, meus amigos da Rádio Futebol. Boa noite, Jarbas Duarte, capitão Hidalgo, Walter Correia e todos os amigos que estarão conosco nessa jornada esportiva. Hoje é um jogo do bicampeão paulista contra o bicampeão de Salvador. Ou duas vezes campeão porque o ano passado conquistou o título do campeonato da Série B, que é a vitória, e esse ano conseguiu uma vitória contra a equipe do Bahia e conseguiu consequentemente também o título. Então, um título no ano passado, um título esse ano, e o Palmeiras também. Um título no ano passado, um título esse ano. É cada um no seu campeonato e disputando cada qual a sua série e teremos daqui a pouco um jogo muito importante. É um jogo minucioso, que será do Barradão e consequentemente a equipe do Vitória, embalado, não vai querer perder para o Palmeiras. E o Palmeiras, consequentemente, também não vai deixar barato para deixar também uma vitória no Barradão. A equipe do Palmeiras é um time esquisito. Primeiro porque não falha quase que nunca. O seu treinador tem sempre uma palavra de incentivo, uma palavra sempre para buscar uma vitória e conquistar um título. O vocabulário dele nunca termina. O português é um cara esperto, aliás, é um dos melhores treinadores que eu já vi trabalhar. O outro, também, estrategista, era o Vanderlei do Xemurlo, que, aliás, estão falando que o São Paulo vai convidá-lo para assumir o lugar do atual treinador. Então, o Abel, ele incentiva os jogadores a cada partida. O cara entra apilhado em campo e, consequentemente, conquista vitórias. Eu não sei qual será o time primeiro para enfrentar tarde e noite no Barradão. Mas deve ser o Everton, Mike na direita, Gomes, Murilo e Pigueires. Meio de campo, Moreno, Zé Rafael e Veiga. E, na frente, o Lázaro, o Flaco e, ainda, o Wendrick. Deve ser esse o time, porque o Palmeiras é o seguinte. Ele mexe no time, o treinador mexe no time e o time não cai de produção. Está igualzinho o Santos, antigamente, no tempo de Pelé. Saía um jogador do time, entrava um na reserva e não caía o ritmo do time. Agora, deve ser um jogo muito bom. O estádio do Barradão, que é do time do Vitória, deve estar super lotado. E tem, também, a disputa, agora, do Campeonato Brasileiro, o troféu Roberto Dinamite para o artilheiro. Fez mais gols, automaticamente, recebe esse troféu implantado este ano pela Confederação Brasileira de Futebol. Então, viu, Jarbas? Você vai transmitir um grande jogo, vitória contra o Palmeiras. E muita gente acompanhando a jornada esportiva da Rádio Futebol, viu, Jarbas? Muito bem, Helio. Espero, realmente, uma quantidade gigantesca de internautas. Os nossos palpites que começaram a meia-noite de sábado já passaram de 21 mil palpites. Claro que eu abri esse leque para os outros jogos também. Muito legal. Obrigado, os ouvintes da Rádio Futebol. Bem, agora, aquela passadinha no plantão interativo. Nos estúdios da WebCop News, em Manaus, ele está uma hora a mais, uma hora a menos. Acho que é uma hora a menos, né? Alô, Walter Correia! Boa tarde, Jarbas Duarte. Boa tarde, meus amigos de todo o país. Boa tarde ainda para a região norte. Boa noite já para o restante do país. 23 gols foram marcados até aqui no Campeonato Brasileiro nessa primeira rodada. O Atlético do Paraná é líder com 3 pontos ao lado do Fortaleza, do Vasco da Gama e do Internacional de Porto Alegre com 3 pontos. Rede e FPI, no comando da Rádio Futebol ou aplicativo do Brasil. Estamos juntos. Vamos nessa. Vamos nessa, Valtinho. Vou para o primeiro intervalo e volto já já, porque você sabe aqui, o brasileirão é Betano. Segura aí, voltamos já já. Vou escalar a vitória, vou escalar o Palmeiras no microfone da Rádio Futebol. Muito bem, Jarbas Duarte. Web Rádio, Web Rádio, Web Rádio, Web Rádio. Quer conhecer o mundo inteiro através do seu computador? Se informar e ficar sempre sento por dentro do que tá rolhado. Então, é só teclar. www.radios.com.br 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 O mundo das rádios na tela do seu computador. Vai no Sem Parar? Chega de débito e crédito pra abastecer. Experimente o melhor jeito de pagar no posto. Quem tem, não vive sem. Sem Parar. Você conhece tudo o que o PagBank tem? Eu conheço as maquininhas com taxa zero que eu recebo dinheiro na hora. Eu conheço a conta-rendeira. E rende mais sem eu fazer nada. Eu conheço porque aceita crédito, débito, PIX e alimentação. Eu conheço porque tem cartão de débito e crédito grátis sem análise. Eu conheço porque eu invisto um CDB que rende mais que a poupança. Tudo isso agora tem um nome só. PagBank. PagBank, o banco completo. Aposte nos seus esportes favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias. Com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até 500 reais em bônus. Betano, aposte no que você acredita. Desde nossa fundação, em 1987, a Cabomarque Forrestieri vem se aprimorando para atender as mais altas exigências do mercado. Se destaca, pois conta com uma equipe que atende de forma personalizada e rápida cada desafio a nós confiado. Temos os menores prazos de entrega do mercado, tendo a maior parte dos produtos à pronta entrega. Todos os setores trabalham como um verdadeiro time vencedor. Onde cada profissional em sua respectiva função está 100% capacitado, recebendo constantes atualizações com um único foco. Superar sempre as expectativas e total satisfação de cada cliente. A Cabomarque Forrestieri sempre está lançando novos produtos. Fique por dentro de cada item que a Cabomarque Forrestieri desenvolve acessando www.cabomarque.com.br Solicite o contato de nossos vendedores, consultores e seja mais um cliente com total satisfação alcançada. Não pude que sintonia. Aqui toca. Luxcolor tem uma linha completa de tintas e oferece somente produtos premium. É campeã em rendimento e cobertura e dá de goleada quando o assunto é durabilidade. Luxcolor tem uma linha completa de produtos premium e super premium. É um time que só tem craque e só ganha de goleada. Você pinta mais com menos cinta e ainda embeleza e protege superfícies e ainda tem aquele suave perfume. Luxcolor, a tinta da pintura inteligente. Jarbas Duarte, está chegando aí uma salva de palmas para o Jarbas Duarte, o maior locutor esportivo do Brasil. Virtuos.ag Especializada em desenvolvimento de APPs. Acreditamos que o futuro é hoje e quanto antes sua empresa fizer parte dele, mais a frente estará de seus concorrentes. Faça igual ao APP Rádio Futebol. Pois é, sou eu, estou aqui no APP mais interativo do Brasil. Neste momento está sendo executado o hino do Estado da Bahia. Nunca mais que no primeiro, é sinal que neste dia, até o sol, até o sol é brasileiro. Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações. Continuamos na alcomina, brasileiros, brasileiros, corações. Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Muito bem, o trechinho do hino, portanto, da Bahia. E agora, neste momento, o hino nacional do Brasil vai ser executado no estádio do Barradão, antes da bola rolar, entre Vitória e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. É estreia! É o Brasileirão Betano! É o Brasileirão Betano! É o Brasileirão Betano! O Brasil é um sonho intenso, um raio digno de amor e de esperança. É o famoso céu, visor e líbero, a imagem no cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, esporte, pago e do poço. E o tempo do espelho é essa grandeza, é terra adorada. Entre outras milas, pro Brasil, pátria amada. Os filhos desse sol é esporte, pátria amada. Muito bem, a festa do Barradão, todos os ingressos colocados à venda foram vendidos. Vamos escalar os times. Está escalado, está definido o time do Vitória para pegar o Palmeiras. Em nome do Sem Parar, o Taíro Pedágio, que é o melhor da categoria. Dá o Vitória aí, ó! Pega em casa a primeira. Vamos escalar no Barradão o time do Vitória. O Guto Noreiro está chegando para escalar o aniversário do Palmeiras, aqui na abertura da nossa jornada no futebol ao vivo. E você, claro, fica por dentro de tudo. Manda aí, Guto Noreiro! O Vitória, campeão brasileiro da Série B do ano passado e o atual campeão baiano, está definido pelo técnico Léo Koundé. Um, Lucas Arcanjo. O capitão do time é o dois, Eka. Treze, Camutanga. Quatro, Wagner Leonardo. E dezesseis, Lucas Esteves. No meio de campo, vinte e nove, William Oliveira. Vinte e um, Dudu. Trinta e dois, Rodrigo Andrade. Trinta, Mateuzinho. Na frente, nove, Alejandro. E onze, o experiente Osvaldo é o cubro negro baiano. Escalado. Toca a bola, Jarba! É, vamos para o outro lado agora. Em nome do PagBank e PagSuro, as maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber do Brasil, está escalado o verdão! Está escalado também o poderoso verdão para pegar o Vitória. E aqui na abertura você também tem a escalação do time do Palmeiras. Manda aí, Cláudio Rodrigues! Anota o verdão aí, Jarbas! O Everton é o goleiro, camisa vinte e um, Mike doze, Luan treze, Murilo vinte e seis e Vanderlan meia dúzia. O meio campo tem Gabriel Menino vinte e cinco, Richard Rios vinte e sete, Rafael Veiga vinte e três, Estevão quarenta e um, Hendrik veste a camisa número nove, Rony dez, técnico Abel Ferreira. Pois é, escalado o Palmeiras no Barradão para o pega, que vai começar já já aqui no Futebol ao Vivo, a primeira da temporada vinte e quatro do Campeonato Brasileiro. E esse Campeonato Brasileiro, amigo torcedor, você sabe, é Brasileirão Betano! Mais uma passadinha do plantão interativo, resultados deste fim de semana. O Campeonato Brasileiro começou ontem, na verdade, não é, Walter Corrêa? O Internacional venceu o Bahia, dois a um, Criciúma e Juventude empataram pelo placar de um a um, Fluminense e Red Bull Bragantino empataram dois a dois, e o São Paulo acabou perdendo para a equipe do Fortaleza no Morumbi, pelo placar de dois a um. E hoje, Valdinho... Tivemos hoje, viu, Jarbas? O Vasco da Gama vencendo o Grêmio, pelo placar de dois a um, o Atlético do Paraná venceu o Cuiabá quatro a zero, Corinthians e Atlético Mineiro empataram em zero a zero, e estamos já no finalzinho de Flamengo 2, Atlético de Goiás 1. Muito bem. Além desse jogo, já está em andamento, o jogo está ainda no primeiro tempo, o Cruzeiro joga lá em Belo Horizonte contra o Botafogo do Rio de Janeiro, e o placar é de um a um. Com a saída do Vitória, eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Traz e Mendonça, a mudança começou! Rola a bola, enrola o gol! Pois é, sou eu, e eu estou aqui no Barradão para mais uma jornada. Caminho do time do Vitória, e no comecinho do jogo, rola com o Dudu! Carrega, domina, faz a ligação, prefere fazer a ligação um pouco mais à frente, tentou um pouco mais à frente para o Vinícius, bloqueada a passagem. Apareceu, e ele ficou de mau jeito, caído o jogador do Vitória, hein? Está valendo o lance, mas aí, o árbitro Braulio, Machado, de Santa Catarina, preferiu parar o jogo. Para apenas, é, o atendimento médico, portanto, a cama de gato aconteceu, o Mateuzinho ficou caído, o jogo está parado. No comecinho da partida, Niu, móveis planejados, no Campolinho e no Iguatemi. E você continua mandando o seu palpite, passamos de 22 mil palpites, aqui na abertura da jornada, né? Palpites que começaram ontem à meia-noite. A jogada vai ficar de novo pelo lado direito. Recupera na tabelinha, tentou empurrar pelo lado esquerdo, dizio, chega para a cobertura, o Zaca botou essa bola pela linha lateral, arremesso manual. Deixa eu abraçar aqui, há mais 30 web rádios que entraram aqui na programação da Rádio Futebol, agora são 1.680 web rádios retransmitindo a gente, eu sei que o nosso senhor está analisando mais 22, o negócio começou a ficar bom, essa rede aumenta a cada dia. Estevam domina pelo lado direito, Estevam deixa curtinho para a chegada de Mike, Mike vai para o levantamento, deixou para Rios, Palmeiras aperta a bola com o menino, lá na entrada da grande, ela tentou na cobertura, apareceu a zaga para cortar a trajetória da bola. Tem gol, ele voltou. É o segundo do Cruzeiro no Mineirão, Jarbas, Cruzeiro 2, Botafogo 1. Comecinho da partida no Barradão, em Salvador, na Boa Terra. Caminha pela dele, para o time do Palmeiras, bala com o Mike, Mike levantou no alto, para a entrada da grande, ela levantou na boca do gol, passou, passou essa bola na cara do gol, ela fica fora da grande área, na tentativa mais uma vez, boa, 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 ela zaga o time do Vitória, cortando a trajetória da bola, alivia, a bola fica para a chegada de Vanderlan, contorna lá do esquerdo, tentou levantamento de bola, mas o desvio, mais uma vez aconteceu, a bola saiu. Ela foi pela linha lateral, arremesso manual, está apontando a arbitragem, nesse comecinho de partida, e você vai contando para a gente, e aonde curte o futebol ao vivo, deixa seu alô, deixa seu recado, para registrarmos o lugar que você navega comigo aqui, em Alto Taquari, no Mato Grosso, o Anselmo está dizendo aqui, que acompanha há muito tempo, a programação da Rádio Futebol, e torce para o Palmeiras, tentativa, Oswaldo tentou carregar, acaba perdendo pelo Mike, mas o Hendrik tentou dar cutucadinha, prefere voltar, deixa essa bola mais atrás, para a tentativa ali, do Wagner Leonardo, afasta para o goleiro, deixa para o Lucas Arcanjo, fazer o levantamento, para o time do Vitória, no campo de ataque, muito lá na frente, mas aí fica Luan, recupera para o time do Palmeiras, esse é para o Murilo, ele recebe pela margem, na esquerda, vai embora com o time do Palmeiras, com Vanderlan, Vanderlan recebe, domina para o time do Palmeiras, lá pelo lado direito, Cabo Mac, fábrica de fios, e cabos elétricos, encobre, e adomina em todas as vitolas, Cabo Mac, energia levada a sério, aparece Mike pela direita, acaba errando, de presente, essa bola fica, na sequência, Dudu também erra, mas recupera, domina para o time do Palmeiras, o campo de defesa, pelo lado esquerdo, no Barradão, em Salvador, só está começando o jogo, o bala com o Guilherme, na tentativa, o Gabriel, aliás, Menino, tocou na bola, para Hendrik, derrubado, Juizão diz que não houve nada, na sequência, Dudu tentou recuperar, botou na ponta, pela ponta direita, na corrida, aí chega para completar, a saída de bola, pelo lado direito, mas aí, acaba sendo agarrado, derrubado, a arbitragem, não houve nada, aparece Vanderlan, com o time do Palmeiras, Zeca, na recuperação, tentou bater o lisinho, do jogador do time do Palmeiras, o Rony apareceu, e cortou a trajetória da bola, botando pela liga, na terra, ao arremesso manual, o jogo aconteceu, no Serra Dourada, em Goiânia, já, mas, e o Flamengo, venceu o Atlético de Goiás, 2 a 1, legal, voltinho, ligado na transmissão, mandando um recadinho, para a gente aqui, o Abel Figueiredo, ô Abel, um abraço para você, cara, o Abel, se liga sempre, na programação, diz que acompanha, todos os dias, a programação, 24 horas, da Rádio Futebol, ele está em Areias, enterou de São Paulo, meu garoto, um abraço, Abel, que coisa, né, ele é Bel, e torce para o Palmeiras, e está aqui ligado, a bola fica pela metade, do campo, do time do Palmeiras, vem Verdão, comecinho do jogo, estamos curtindo, as primeiras 5 voltas, do ponteiro, dessa primeira etapa, por enquanto, nem um gol, no Barradão, pague bem, que pague seguro, as maquininhas, que revolucionaram, a fama de pagar, e receber do Brasil, lado direito, o Palmeiras ataca, bem do lado direito, que aparece para tocar, na bola tentativa, de Wanderlain, espera, o lançamento, fica na direita, na tentativa, chegou bem, Dudu, recuperou, para o time do Vitória, mas aí, parou no corpo do Richard, a sobra fica para o Vitória, Alejandro, dominou, de frente para o gol, vai bater, vai bater, vai chutar, mas cá do lance, ela acaba ficando, para saída do goleiro Everton, sai do gol, goleiro do Palmeiras, para fazer a defesa, já empurra essa bola, no campo, no ataque do time do Palmeiras, pelo lado esquerdo, e aí mais uma vez, o Zeca apareceu, para cortar a trajetória da bola, e botar pela linha lateral, arremessa o manual, está apontando a arbitragem, no Parazão, tem bola, Rolando, voltinho, lá em Belém, no estádio Mangueirão, o Paissandu, vai empatando com o Remo, pelo placar de um a um, e onde que a bola parou, Valtinho? Jabas, o jogo está atrasado, a capital do Amazonas, sofreu um corte de energia elétrica, no início da tarde, deste domingo, e já está sendo normalizado, gradativamente, esse problema, mas daqui a pouco, tem final do Balazão, Amazonas e Manaus, jogam, lá no estádio, Roberto Simonsen, muito bem, Walter Correia, está nos estúdios, na WebCop News, que retransmite a gente, lá em Manaus, no Amazonas, é uma jornada interativa, a bola fica de novo, pelo lado esquerdo, para o time do Palmeiras, mas a recuperação, bota lá direita, arranca o time do Verdão, vem Palmeiras, vem Estevão, passou por um, opa, se enrosca, perde, mas na sequência, ele vai lá, para tentar brigar, tenta cometer falta, sobra fica, são três contra um, Richard, Estevão dominou, vem Palmeiras, Richard, puxado pela camiseta, ô seu juiz, ô Braulio Machado, ô Braulio, que jogo você está vendo, a jogada fica pela esquerda, Vitória vem, Lucas Esteves, botou de novo, na tentativa, na entrada, na grande área do meio, no caminho, apareceu Rodrigo Andrade, na tentativa de bater, e aí, a bola acaba indo, no toque do Murilo, pela linha na tela, ao arremesso manual, sem parar, o tag do Pedágio, que é o melhor, da categoria, estamos chegando, a marca de oito, oito, dessa primeira etapa, no Barradão, placar, de zero a zero, nada de gols, por enquanto, Alô, Arias, Arias está ligado, na transmissão, abraço para você, para o Antônio, para o Zé Ricardo, esses três ouvintes, estão trabalhando, nesse momento, e moram, em Bagre, no Piauí, espera aí, Bagre, não é no Pará, é, vê direitinho aí, você colocou a letra mais aí, Bagre, fica no Pará, ô meu garoto, um abraço para os três aí, viu, obrigado pelo carinho, eles que vieram, há pouco tempo, de São Paulo, trabalharam na construção civil, estão ligados os três, e trabalhando, ligado na transmissão, no futebol ao vivo, eles estão trabalhando aí, domingo à noite, ah, estão chegando na obra, para trabalhar amanhã, olha que legal, obrigado, um abraço para os três aí, muitos ouvintes, nós temos a construção civil, é uma vida difícil, solitária, mas com o celular na mão, a gente atravessa o mundo, não é meu garoto, um abraço pela audiência, obrigado pelo carinho sempre, eu sempre recebo aqui, durante o dia, viu, o cara está no celular lá, por isso que a obra não anda, por isso que a obra não anda, um abraço a todos, obrigado pelo carinho, da audiência, local web, líder em hospedagens, e serviços da internet, estamos só, no comecinho da partida, o jogo está parado aqui, pelo lado direito, a arbitragem fica na expectativa, e é claro, no atendimento do jogador, enquanto isso, o Abel, como disse o Hélio Claudino, e o Hélio está certíssimo, esse Abel tem um vocabulário, impressionante, se esse cara foi político, o cara vota nele, não é impressionante, convencimento, nas respostas, é meu garoto, bem, está de fora o Dudu, sai de maca, vai ser atendido fora do gramado, pelo departamento médico do Vitória, que vai empatando, amigo torcedor, nesse comecinho de jogo, estamos chegando, a nove minutos, aparece ali, o Everton, goleiro do time de Palmeiras, sai jogando no campo de defesa, rola a bola, rola a bola, Vertão, rola a bola, o Palmeiras vai empatando, em 0x0, amigo torcedor, é o Brasileirão 24, pois é, estamos chegando, a nove e meio, desse primeiro tempo, 0x0, aparece Mike pela direita, mas aí, vai ser autorizada, a volta do jogador Dudu, pelo menos, o que eu vi agora, lateral vai ficar, pelo lado esquerdo, para o time do Vitória cobrar, o Vitória reclamou, chorou, e o lateral aconteceu, a bola fica, pelo lado direito, do campo de defesa, para o time do Verde, do Everton, gola com Luan, o recebe, deixa para Murilo, pelo lado esquerdo, prefere, em vez de ir para frente, voltar toda a jogada, deixa essa bola mesmo atrás, aí, para sair do goleiro Everton, mais uma vez, tocar na bola, quando nesse momento, o Vitória tem 10 em campo, Dudu está fora, lançamento para o Palmeiras, o campo no ataque, mas fica caído ali, o Cabotanga acabou recuperando, e o Zeca, deixa mais atrás, voltando essa bola, nesse comecinho de partida, no estádio, no Barra Dama, em Salvador, pode ser, até premeditado, vou preconizar uma situação, tenha nenhuma dúvida, e não se ter o mérito, da equipe do Vitória, em jogar com essa motivação, há muito tempo, não tinha assim, um estádio totalmente tomado, a não ser os grandes clássicos, os grandes, com o Bahia, vamos dizer, o grande clássico, o Bavi, mas a verdade, que o time está acelerado, é isso daí, para jogar com o Palmeiras, tem que tomar um cuidado, muito grande, acelerar, hoje eu já estou vendo, Estevam, está o Ender, que está o Rondon, não dá para brincar, com esses três garotos, que tem velocidade, enquanto tiver, numa marcação, de início, e tentando jogar, principalmente, por aplicação, o Vitória, ainda pode sustentar, mas na hora, na hora que tiver que pensar, esse é o grande problema, será o grande problema, do Vitória. Falou, capitão Hidalgo, e se falou, está falado, até lá, o vai ficar para o time do Vitória, cobrado aqui no campo de defesa, no comecinho do jogo, o tempo vai passando, a Rádio Futebol marca, você fica sabendo, Intel confirma, 15 para 7, em Salvador, na Boa Terra, computadores com processadores Intel, na Perfect Color Time, e você, ouvindo aqui a Rádio Futebol, você tem fome de quem? Você sabe que em qualquer do Brasil, você vai no aplicativo, porque ali, você sabe, sempre pediu, chegou. Vem comigo, que eu vou girar o tempo, e o placar, aparece Estevam, pela marginal direita, na habilidade, tentou cutucar, o zagueiro, o zagueiro botou essa bola para fora, é hora de girar o tempo, e o placar, em nome da Nil, uma vez planejados, no Campolinha, no Iguatemi, o tempo vai passando, a bola vai rolando, 12, primeira etapa, e o placar, do jogo é esse, placar, em nome da Cabo, Marquinha Nesiga, levado a série, no Barradão, em Salvador, Vitória e Palmeiras, 0x0, estamos no ar, 24 horas, aqui, só toca futebol, a mais ouvidas, mais ouvidas, um show de rádio, um show de rádio, um show de rádio, chapas do arte, o melhor gol está aqui, rádio futebol, ao vivo, Pois é, sou eu, Palmeiras, cobrou escanteio, de novo, dizio, o árbitro, Brown, autoriza a nova cobrança, Veiga, perna esquerda, levantou, fechado, para a entrada da grande era, apareceu a zaga, corta o Vitória, mas a sobra fica fora da realidade, para o time do Palmeiras, com o Murilo, Murilo, dali, distância, perna esquerda, tirou para o gol, longe do gol, ela foi embora, para o Lucas Arcanjo, mas houve um grisinho, no meio do caminho, viu, novo escanteio, para o time do Palmeiras, aqui pelo lado direito, 0 a 0, por enquanto, alô André Luiz, alô Mércia, ligados, na transmissão, do app, no Jabaquara, região sul de São Paulo, lá também, tem o app, ligado no celular, ligado pelo carinho, estão jantando, nesse momento, e curtindo, a transmissão, a TV está lá, no cantão da parede, mas o celular está do ladinho, escanteio, Veiga cobrou, na entrada, na grande, era a bola, passou, passa por todos, mas houve um desvio ali, do zagueiro do time do Vitória, mas fica para arremesso, manual, para o time do Palmeiras cobrar, acordo certo, negocie suas dívidas, e ganhe vale bônus, 0 a 0, o jogo por enquanto, amigo torcedor lateral, para o time do Palmeiras cobrar, placar da série, e a bola está rolando, aonde voltinho? Segundo tempo, Mineirão, o Cruzeiro vence, o Botafogo, 2 a 1, lateral cobrado, o Palmeiras está de novo na área, mas aí, apareceu o Zeca, cortou, tira o perigo dali, o Mateuzinho, escapou na tabelinha, voltou a semana mais atrás, deixa para a Zeca, ele bota um bicão na bola, empurra no campo, ataque para a tentativa do Alejandro, derrubado, tudo fica caído, peraí cara, o árbitro disse que não houve falta, mas o jogador do Vitória foi lá, empurrou o jogador do Palmeiras, está parado o jogo, ficou até sem graça de continuar, né, jogo está parado, agora sim, arbitragem, vai dizendo aqui, que o Dudu acabou empurrando o jogador do time do Palmeiras, sem bola ali na verdade, né, jogo está parado, é falta, jogo está parado, está parado o jogo no Barradão, o futebol do Parazão, como é que anda, Valtinho? Mangueirão, passando um remo também, na partida de ida, o Paysandu venceu pelo placar de 2 a 0, o jogo acontece no Mangueirão em Belém. Muito bem, é o futebol ao vivo, é o amarelinho, para o atacante, portanto, Alejandro, o Pedro Mouron, que é dono do mundo, coro personalitê, está sempre com a gente aqui, esse cara viaja o muro, ele mandou uma mensagem para mim, onde é que você está, Pedro? Fala já, meu amigo, como é que você está? Eu estou longe, para a dedeus. Aonde você está, Pedro? Eu estou muito longe. Aonde? Para você ter uma ideia, o nosso fuso horário agora é de 5 horas para o Brasil, para a troca a trite, para o Paulo. Onde você está, Pedro? Eu estou exatamente em Johannesburg, é isso aí mesmo, na África do Sul, estamos com o grupo aqui na África, curtindo um pouco, tem para aproveitar, agora o que não dá para aproveitar, é o futebol daqui, né velho? Desculpa, o futebol é só o meu parmeira, fora isso, não tem nada a ver, e não tem essa radiação maravilhosa, eu queria você ir radiando o nome do jogador aqui, é, Mobata, Mulata, Colata, Inhata, é difícil, mas então fica aí no meu Palmeiras, que está muito mais fácil, certo ou não? Certíssimo. O que está mandando um outro abraço palmeirense para você, é o nosso amigo, fala aí. O que é? Otávio Riff, é o Palmeiras que gosta aqui comigo, do meu ladinho, dormindo abraçado e tudo mais, tá bom? E estamos vidradão no Palmeiras, dá-lhe verbo. Um abraço para você, Pedro, na África, meu garoto, com o Mundo Coro Personalité, esse Otávio que falou, faz parte do grupo, né, de viajantes, com o Pedro Morão, do Mundo Coro Personalité. Obrigado, Pedro. Fica com Deus aí, volta que isso é importante para nós, Pedro. A jogada fica de novo para o campo de ataque, o time do Palmeiras empatando. Já estamos chegando aos 17 desse primeiro tempo, 0 a 0. Por enquanto, nada de gols, não é tarde no Barradão, nesse comecinho de partida. A jogada vai ficar aqui pelo lado direito, mais uma vez, para o time do Palmeiras. Aperta o Vedão, corredor central, Rios tocou na bola, empurra lá pelo lado, o Escrio para o Estúdio. Ele moventa com o time do Palmeiras, com o Murilo. Murilo recebe, o Palmeiras está de novo no ataque, lá vem o Verdão, comecinho do jogo, amigo torcedor, no Barradão em Salvador. Abre para Luan, Luan, pé na direita, levantamento na entrada, da grande área para o Venga, no meio do caminho, subiu a zaga, abre para o Oswaldo, aparece pela direita, vai tentar com o Rios, tentou ligação, abre um pouco mais atrás, para Richard, Rios botou o pé direito, levantou, sobrou o primeiro, Venga, 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 bateu, pé na direita, bateu para o gol, segura o goleiro. Bem colocado, saiu o goleiro Lucas Arcângio, para fazer a defesa. Ô Jarbasuart, eu me dizia do comentário, de abertura da jornada, que o Palmeiras poderia colocar em campo, jogadores diferentes, que o ritmo não caía. E veja bem, dos titulares, tem o Murilo jogando, tem o Rios, que tem jogado às vezes, não tem, não entrou em campo, a maioria dos jogadores, considerados titulares. Você vê que o ritmo do Palmeiras não cai. Esse treinador aí é bestial. Ou seja, ele coloca quem ele quer em campo, e quem ele coloca em campo, rende o suficiente. Então não adianta você, ou as pessoas dizerem, que o Abel é o cara metido a vez, que é o cara prefrontante, e tudo isso, mas a capacidade dele, não tem para ninguém. Veja bem o time do Palmeiras, pegando vitória, placar de 0x0, mas o Palmeiras não está se entregando, e está jogando um futebol, que dá gosto de ver jogar, com o Vitória, correndo atrás do resultado. Então, muito bem o trabalho feito pelo Abel, ao longo desse tempo do Palmeiras, viu Jarbo? É, falou, o Claudino, e se falou, está falado, Mateuzinho, abre para o Dudu, pelo lado esquerdo do Dudu, recupera, abre para o Luquinha, Lucas Estevam, tocou na bola, voltou para Dudu, de novo para o Lucas, vai para a entrada, ela vai bater para o gol, levantou, pintou, alejando, dominou, tocou, bateu na bola, vai entrando, vai entrando, Everton no alto, segura, segura o goleiro do Palmeiras, mas aí, deixar o cara entrar desse jeito, assim, do nada, hein? Murilo tentou, até bater, puxar, assim, de repente, mas não deu certo, não, a sorte, que estava ali, o Everton, goleiro do Palmeiras, para fazer defesa, a jogada, foi muito boa, excepcional, a jogada do time, do Vitória, nesse comecinho de partida, estamos chegando, a marca de 19, Auto Center Brasil, a sua loja de rodas e pneus, ali, dá negócio, só está começando, o Brasileirão, que é Betano, o Brasileirão, o Betano, sai jogando, o Palmeiras, mais uma vez, aqui pelo lado direito, lá vem o Verdão, comecinho de partida, vai empatando, zero a zero, na direita, para a esquerda, a bola do corredor central, para o time do Palmeiras, Luan Foz, Veiga pelo corredor central, lança, lá vem Veiga, levantou, arrumou para Hendrick, vai virar para o Rony, vai virar, vai virar, a sobra ficou de novo, para o Richard Rios, na bola, Richard Rios, perna direita, vai bater para o gol, bate, bate coração, bateu, 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 gol, gol, gol do Palmeiras, gol, Richard Rios, é gol do Palmeiras, é gol do Verdão, no Barradão, em Salvador, gol, 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 quando surge ao viver de imponente, do gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, e a pureza do prémio não dada, e o Palmeiras, é o primeiro do Palmeiras, Richard Rios, ele fez realmente o que quis, sem desespero, né, pareceu, ali o Edrick, rolou para o Rony, Rony tentou virar e falou assim, peraí, tem um espacinho aberto aqui para o Richard Rios, que bota para o fundo do gol, fazendo o primeiro gol do Palmeiras, o Barradão, em Salvador, olha lá, estou olhando, e estou vendo daqui, o placar eletrônico do Barradão, em Salvador, na Boa Terra, vou girar o placar em nome da Nilóveis, planejados no Campolim, e no Iguatemi. O tempo vai passando, a bola vai rolando, quase 22 voltas, primeira etapa, o placar do jogo é esse, o placar em nome da Cabo Máquines, e é levado a sério, no Barradão, em Salvador, o Palmeiras tem um, o Vitória, nada, você ouve, você gosta, 24 horas, com você, pois é, sou eu, e eu estou aqui, no aplicativo mais interativo no Brasil, o app da Rádio Futebol, para você que navega no ar, na terra, no mar, ou no cantinho, qualquer desse imenso globo terrestre, tem igual aonde? Botafogo impacta, Jarbas, Cruzeiro e Botafogo agora, 2 a 2, vem pela direita, Zeca, com o time do Vitória, derrubado, fica caído, Zeca, capota ali, faz uma cena a mais, a chegada do jogador do Palmeiras, foi para derrubar, o atacante fica caído, o árbitro está parando, e apontando, falta, jogo está parado, amigo torcedor, aqui no futebol ao vivo, e a falta, é bem pertinho, do pó da bandeira descanteio, TV acontece, uma página no Facebook, outra no Instagram, claro, dedicado, a gastronomia, da sua cidade, é uma falta pela direita, como é que está o placar do Parazão, Botinho? Baixando e Remo, vão empatando, um a um, e na Itália, como é que está lá por lá? O Napoli, empatou com o Frosinone, 2 a 2, o Sassuolo, empatou com o Milan, 3 a 3, A falta é bem pertinho, do pó da bandeira descanteio, para o time da casa, que vai empatando com o Palmeiras, bola parada, também ganha jogo, bem pertinho do pó da bandeira, lá vem o Vitória para a cobrança, é o Vitória que vem para a cobrança, Mateuzinho, autorizou, Mateuzinho vem de pé na esquerda, para o gol, levantou, testou, para o gol, Dudu, e o Alejandro, que tocou na bola, pela linha de fundo, vai ficar para tiro de meta, para o time do Palmeiras, cobrar em Salvador, final do Jabas, o Guinese 1, Roma também, Internacional 2, Kalele também 2, vídeos geolocalizados, o mundo, te vendo um clique, no máximo em 2, tiro de meta, para o Palmeiras, em Boa Vista, de Goiás, no Internacional de Goiânia, tem o app ligado, na transmissão do Futebol ao Vivo, pode falar, que é o Piauí, que está ouvindo, o perigo do cara, é Piauí, está ligado na transmissão, em Bela Vista, de Goiás, é, ele não está pelo aplicativo não, não é produção, ele está pelo radios.com.br, aliás, obrigado, a você, que é o senhor, lá da rádio, do radios.com.br, vem de lá, uma quantidade gigantesca, de internautas, que procuram o Futebol ao Vivo, e encontram a gente, faz o teste aí, vai no aplicativo, radios.com.br, e coloca Futebol ao Vivo, a rádio Futebol aparece em segunda, atrás da Itatiaia, atrás da poderosa Itatiaia, isso tudo graças a você, que navega por lá, e sempre perde o Futebol ao Vivo, bola pela direita, ele inuva com o time do Vitória, vai perdendo pelo placar, de mais zero, o Palmeiras vai fechando o jogo, a sua primeira, na bola, na marca de 24, pela direita, ela vem o Zeca, Rodrigo Andrade encarou o primeiro, tentou, fez a finta, mas acabou, perdendo a posse de guarda, ele acabou caindo, inclusive, né, a sobra fica para o time do Palmeiras, o campo de defesa, que vai vencendo pelo placar, de um a zero, o Rodrigo Andrade, depois desse tombo, ficou caído, vai levantando aos poucos, mas está tudo ok, com o ponto do Vitória, mas enquanto ele está se levantando lá, a bola fica pela direita, para Mike, domina o Palmeiras, bola com o Rios, recebe, domina de novo, no campo de defesa, volta pela metade do campo, o time do Palmeiras, vai vencendo pelo placar, de um a zero, no estádio do Barradão, só está começando o Brasil, é não, o Betano da temporada, vem lá, Rios botou, opa, quem é essa bola? Apenas para a zaga, sem nenhum perigo, recuo, para o Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, sai do gol, para fazer a defesa, lá em, caepó, no Rio Grande do Sul, ligado na transmissão, o Jorge, alô Coelho Neto, o Coelho está ouvindo a gente, em colíder, no Mato Grosso, Alejandro, errou, caiu, ficou de novo para o time do Palmeiras, bola lá para a tentativa de Hendrick, ele recebe, domina bem para a mais geral com o Estevam, de novo para Hendrick, dominou, é talento na entrada da grande, ela arrumou de novo para o Rios, abre atrás para o tentativo do Murilo, voltou o Veiga, de novo Hendrick, não Hendrick, bate mal na bola, fica a partir de meta para o time do Vitória cobrar, nesse comecinho de partida, estamos chegando a 25 voltas desse primeiro tempo, o André está dizendo que acabou de sair, saiu do culto ou da missa, depois você fala aí, do culto, acabou saindo do culto, ele está em Sapopemba, região leste de São Paulo, lá tem um app ligado no som do carro do meu garoto, obrigado pela audiência aí meu garoto, obrigado pela audiência, está ele, o Felipe no carro, a Ana Cláudia e a esposa, Ana Silvia, é isso? Ana Silvia, braço para todos aí, todo mundo, é palmeirense, lá pela direita o Palmeiras aperta de novo, bola de novo com o Estevam, tentou caminhar, tentou, vai bater, bateu bloqueado, mas agora saiu, vai para escanteio para o Palmeiras, ele ganhou escanteio, viu, jogo está parado pelo lado esquerdo, na saída de bola do time do Vitória, o arremesso lateral é na direita, o árbitro, Braulio, vai autorizar a cobrança de escanteio para o time do Palmeiras, pelo lado direito, o Veiga vai lá com calma, tranquilidade, o Palmeiras vence pelo placar de 1 a 0, escanteio é bola parada, bola parada também, ganha jogo, o árbitro pede mais rapidez para ele, para a cobrança do escanteio, autorizou, Veiga na bola, perna esquerda, levantou no alto, subiu, passou pelo Rony, meu, passou pelo Rony, passou por todo mundo, ninguém tocou a anela, tiro de meta para o time do Vitória, que já sai para a resposta, a bola é alcançada pelo lado direito, na marca de 27, estamos chegando na metade desse primeiro tempo, 1 a 0 para o time do Palmeiras, lá na direita, vem Mateuzinho, escapa de 1 na marcação, perdeu, falta, na sequência foi lançada para o Oswaldo, ele é derrubado, o árbitro para, ponta falta, mais uma vez para o time do Vitória cobrar, lá pelo lado direito do campo de ataque, jogo está parado, aqui pela direita, ligado na transmissão na Vila Guilherme, o Sérgio está dizendo que torce para o Palmeiras, mas a família toda de Salvador, que tem torcedor do Bahia, tem torcedor do Vitória, ele torce para o Palmeiras, porque mora em São Paulo, mas o coração da família está em Salvador, o pai, o irmão, a irmã, todo mundo lá torce para o Vitória, na terrinha, placar de 1 a 0 para o time do Palmeiras, estamos chegando na marca de 30, desse primeiro tempo, placar de 0 a 0, e é mais uma falta para o time do Vitória, autorizou o árbitro, Mateuzinho na bola, ah, meu garoto, pegou muito embaixo da bola, o Mateuzinho, a ideia era para chutar para o gol, para tirar a bola do estádio, ah, se foi para tirar a bola do estádio, legal, perfeito, pegou muito embaixo da bola, Valtinho, aquele giro pela Europa, Valtinho, conta para a gente, final, viu, Javas, o Sevilla venceu o Las Palmas, 2 a 0, o que mais no espanhol, hein, Valtinho, o que mais no espanhol, a equipe do Granada, venceu o Alavis, 2 a 0, e o outro que teve por lá, o Atlético de Bilbao, empatou com o Vila Real, 1 a 1, muito bem, Valtinho, tudo a respeito do futebol brasileiro, também no futebol fora do Brasil, aparece o Oswaldo, lá no esquerdo, Dudu espera o lançamento, Oswaldo individual, jogado no X1, disse essa bola mais atrás, que acaba recebendo, é o Leonardo, apareceu a mais atrás, para Camutanga, Camutanga, dominou, no corredor central, aparece para tentar o Oswaldo, volta de novo com Camutanga, lá vem de fora da área, Camutanga, tirou para o gol, no meio do caminho, sobrou para Mateuzinho, aí fica fácil, para o Everton, que sai do gol, para fazer a defesa, para fechar esse giro pela Europa, aí Valtinho, o que mais tem lá no espanhol, hein, Real Sociedade, e Almeria, 2 a 2 final, muito bem, é o futebol ao vivo, e você vai contando para a gente, que lugar do Brasil, você navega, e curte as nossas transmissões esportivas, com o melhor jogo da rodada, gol onde? É o quinto gol da partida, no Mineirão, Jabas, mas é o terceiro do Cruzeiro, que vence o Botafogo, agora 3 a 2, e o Palmeiras foi para o ataque, jogo está parado, Eric foi derrubado, aliás, o Hendrick foi derrubado, mais uma vez, o jogo está parado, é falta para o time do Palmeiras cobrar, o tempo vai passando, amigo torcedor, a Rádio Futebol Marca, você fica sabendo, Intel confirma, computadores com processadores Intel, na Perfect Color tem, ah, domingo à noite, dá para comer uma pizza gostosa, sim, família Capelli, digita aí no iFood, pede, porque, na família Capelli, pediu, chegou, é uma falta, para o Veiga cobrar, é do longa distância, com meia hora desse primeiro tempo, apenas Juna Barreira, lá na entrada da grande área, todo o ataque do Palmeiras está lá, o árbitro Braulio, vai autorizar a cobrança, autorizou, Veiga levantou, o alto, a zaga, no time do Vitória, tira, fica para Mateuzinho pela ponta, negação, fica de novo com o time do Vitória, bala com o Zeca, Zeca recebe para Mateuzinho, lança essa bola, tenta virar, para o lado esquerdo, mas aí, Osvaldo, atrás da zaga, acabou perdendo, a sobra fica para o time do Palmeiras, que ataca, mas vem o Willian, recupera para o time do Vitória, mas erra, Veiga recuperou, dominou, individual jogado, escapou na marcação, bota para o lado esquerdo, o Palmeiras está no ataque de novo, lançou para Rony, Rony para Henrique, devolveu para o Veiga, perna esquerda, vai bater, vai bater, vai bater, o impedimento foi anotado, não valia absolutamente nada, acabou o Rony, voltinho, passando um, Remo também, na primeira partida, o Paysadu havia vencido por 2 a 0, o Paysadu campeão, do campeonato paraense, de 2024, muito bem, é o futebol ao vivo, e você vai contando para a gente, onde curte as nossas transmissões esportivas, número 21, o Dudu, e parece que não tem condição para entrar, a alteração vai ser processada, amigo torcedor do time do Vitória, já está na beira do gramado aqui, para a alteração, a mexida no time do Leão, na direita, vem Zeca, Caminha, ataca de novo o time do Vitória, lá pela direita na corrida, acabou de entrar no jogo, a bola fica outra vez, para o campo de ataque, rola a bola, rola a bola no comecinho do jogo, pela direita, e o time outra vez com o Matheus, Matheus Gonçalves, no lugar de Dudu, alteração, portanto, do time do Vitória, de novo acessa, o campo de ataque, mas erra, o Palmeiras pega o rebote, a falta aconteceu, o árbitro, está parando o jogo, para apontar a falta, mais uma vez, para o time do Palmeiras cobrar, tudo pelo corredor central, campo de defesa, é hora de girar, o tempo, e o placar, amigo torcedor, em nome da Nil, móveis planejados, no Campolinho e no Iguatemi, o tempo vai passando, a bola vai rolando, quase 33, primeira etapa, e o placar, esse jogo é esse, placar em nome da cabo, o Marquenezinho elevado a sério, no Barra Dama, em Salvador, o Palmeiras tem um, o Vitória, nada, qualquer hora do dia e da noite, clicou aqui, tem informações do futebol, a mais ouvidas, mais ouvidas, um show de rádio, chapas do arte, o melhor gol está aqui, Rádio Futebol, ao vivo, pois é, sou eu, e eu estou aqui, no app mais interativo do Brasil, app da Rádio Futebol, bem vindas, as novas rádios, que integram a rede em FPI, são 1680, está tabernando com a gente, no Campeonato Brasileiro, ainda vem mais por aí, a jogada vai ficar, para o time do Vitória, no campo de defesa, tem Lucas Esteves, comida e um pouco mais a frente, bora lançada, para o Zeca, pela direita, domina a Zeca, mata essa bola na ponta, está liberado, vem pelo lado, o time do Vitória, perde pelo placar, de 1-0 no Salvador, lançamento, para a tentativa de Osvaldo, e invadiu, lançou, completou, mas a zaga do Palmeiras, chega para cortar, ela fica com o Rios, escapou na marcação, acabou cometendo falta, o árbitro de segundo, ouve nada, Richard e Rios, botou essa bola na ponta, esquerda para o Rony, o Palmeiras vem de novo, mas aí, mais uma vez, o impedimento anotado, arrancada do Palmeiras, o impedimento foi anotado, não valia nada, não valia nada, e o Abel ficou, P da vida, com o lance, hein, placar de 1-0, Palmeiras vai vencendo o jogo, pague bem, que pague seguro, as maquininhas, que revolucionaram a forma de pagar, e receber do Brasil, pague bem, que é banco, é maquininha, é completo, pelo lado esquerdo, o time do Vitória, acelera a jogada, deixa um pouco mais a frente, para a chegada de William, recebe e domina, a marcação é solta, pede falta o jogador do Palmeiras, mas ainda domina, pelo lado esquerdo, Osvaldo, lançou, lançou no corredor, pela tentativa, mas chega para a cobertura, Mike recupera, domina para o time do Palmeiras, abre para Gabriel Menino, tabela de novo para o Mike, volta a jogar o time do Palmeiras, o campo de defesa, desarmou o jogador do Palmeiras, fica caído aqui, jogo está parado, é arbitragem, vai pedir para o atendimento, do jogador do time do Palmeiras, acho que a bola bateu no nariz dele, vamos identificar, jogador do time do Palmeiras, é o Richard Rios, está caído, o jogo está parado, sem parar, o tag do pedágio, que é o melhor da categoria, tenha a maior cobertura, abra todas as cancelas do Brasil, com o sem parar, placar de 1 a 0, o Palmeiras vai vencendo o jogo, está parado, o Richard Rios está sendo atendido, pelo departamento médico, o Reinaldo está dizendo aqui, que é fanzaço da Rádio Futebol, está passando alguns dias, em Colorado do Oeste, em Roraima, levou no coração, e levou no app, o aplicativo da Rádio Futebol, visitando os familiares, em Colorado do Oeste, ele mora no Sumaré, em São Paulo, opa, um abraço para você, diz que o voto está marcado, para 5 e 10 da manhã, dessa segunda, um abraço, Reinaldo, em Colorado do Oeste, em Roraima, está voltando para São Paulo, na próxima segunda, amanhã, jogada a volta de 1, para o time do Palmeiras, aparece Everton, que a SEMI lá atrás domina, produção está dizendo aqui, que passamos de 25 mil, palpites do jogo, e você ligado na transmissão, de presente na Rádio Futebol, uma troca de óleo, ah, meu garoto, completa, viu, fios, né, filtros, de combustível, de ar, né, eles vão dar uma limpeza também, no ar condicionado do seu carro, se você tiver, troca de óleo, completa, acertando o placar do futebol, o que vai escolher aqui, no final da jornada, a bola fica de novo, pelo lado direito, mais uma vez, com o time do Vitória, aperta na marcação, lança essa bola, para a entrada da grande área, arrumou, na entrada da grande área, vem Vitória, na hora de bater, aprovou o Matheus, tocou na bola, caiu, o Everton segura, arrancada, hein, arrancada, torcedores que navegam comigo aqui, estão pedindo os celulares de presente, a gente está trabalhando para isso, claro que não vai ser um iPhone 15, né, mas um Samsung, com muita qualidade, a gente vai bater lá para os ouvintes, que acertarem os palpites, desse campeonato brasileiro, porque você sabe, o Brasileirão é Betano, o Brasileirão é Betano, o Brasileirão é Betano, Pois é, Palmeiras vai vencendo, pelo placar de 1 a 0,37, estamos chegando, a bola fica na corrida, pelo lado esquerdo, de novo para o time do Palmeiras, Vanellan, na ponta esquerda, lançou para o Veiga, mas aí com o Lung, lance longo demais, a bola foi embora, pela linha de fundo, tiro de meta para o time, outra vez, do Vitória a cobrar em casa, no Carweb, líder em hospedagens, e serviços da internet, tem um posto Ipiranga, no centro de Curitiba, o Henrique está dizendo aqui, que é fãzaço, da rádio CWB, do Capitão Hidalgo, é fã da rádio CWB, do Capitão, que retransmite a gente, um abraço, Henrique, está trabalhando, posto Ipiranga, 24 horas, a jogada vai ficar de novo, para o lado esquerdo, toca na bola um pouco, a Lene é metade do campo, rola a bola, rola a bola, amigo torcedor, outra vez pela direita, para a chegada de Leonardo, voltou, deixa mais atrás essa bola, Wagner, Leonardo, tocou na bola, empurrou, abre pelo meio, Rodrigo Andrade, arranca o Vitória, busca o gol, empate, em casa no Barradão, deixou essa bola mais atrás, Mateuzinho, arrancou, botou pela direita, para o Zeca, vai cortar, de perna esquerda, demorou demais o Osvaldo, deixa agora sim, para o Zeca, pela direita, Zeca fez a tabela, com o Mateuzinho, invadiu a grande era, Mateuzinho vai bater, vai bater, vai cruzar, vai fazer o que, tentou, ah, ô, 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 Mateuzinho, depois a minha filha, me pergunta, Marília, o pai, o cara ganha para isso? Sim, Marília sempre pergunta, minha filha mais nova, ele ganha, é, meu garoto, placar, amigo torcedor, de 1, a zero, para o Palmeiras, acabou agora há pouco, Atlético e Cuiabá, o Furacão venceu, Eduardo Vieira, vai estar no intervalo comigo, aqui na Rádio Futebol, com todos os detalhes, aqui na jornada esportiva, do futebol ao vivo, já já no intervalo, tem Eduardo Vieira, falando direto, é, do jogo que aconteceu agora há pouco, o Atlético, o Furacão venceu, Cuiabá, 4 a 0 foi o jogo, a bola fica de novo, pelo lado direito, mais uma vez, com o time da vitória, lançada essa bola, na entrada da grande era Luan, no meio do caminho cortou, mas cortou errado, a sobra fica para a tentativa, de Mateuzinho de novo, para o levantamento de bola, outra vez pelo lado direito, aqui pelo lado direito, na tentativa, ele sai jogando, futebol ao vivo, Betano, viva a sua melhor experiência, em apostas, recebi, hoje de manhã, pelo celular do WhatsApp, um feedback do Oswaldo, Oswaldo entrou na plataforma, acordo certo, colocou sua data de nascimento, algumas informações, é, pessoais, né, tinha lá uma dívida de, ô Oswaldo, 50 mil sua dívida, cara, passou de 50, tiraram todos os juros, caiu para quanto, produção? 18,758,64, parabéns Oswaldo, que bom que você deu, esse feedback para a gente, tudo por conta, do acordo certo, negocie suas dívidas, e ganhe vale bônus, 40 voltas, finalzinho, desse primeiro tempo, amigo torcedor, o tempo vai passando, a Rádio Futebol Marca, você fica sabendo, Intel confirma, 7h15 da noite, em Salvador, computadores com processadores Intel, na Perfect Corotem, ó, se você é o cara que gosta de hambúrguer, você precisa notar aí, Olga Burger, você digita no iFood, que eles entregam aí, é uma delícia, viu, Olga Burger, pediu, chegou, vem comigo, que eu vou girar o tempo, eu placar, mas depois da falta, falta, Veiga, autorizado, o árbitro levantou, no alto, do tapinha, um soco do goleiro, na verdade, né, soco do goleiro, botou essa bola para fora da área, rebote, é para o Palmeiras, aperta de novo o Verdão, bola pela direita, na tentativa de fazer o levantamento de bola, o Vanderlã perdeu, a sobra fica para o time do Palmeiras, de novo Vitória, Vitória aperta aqui para o lado esquerdo, na tentativa, ele sai jogando, o Matheus Gonzaga, errores, e o acaba acontecendo, linha lateral, arremesso para o time do Palmeiras cobrar. Bom, o gol do Palmeiras aconteceu bem antes do que eu esperava, e não foi da maneira que também aguardava, o time do Vitória, naquela motivação de retornar à Série A, correspondendo pelo espírito de luta, não tanto pela qualidade, poderia sobrar uma bola em com, uma bola em vertical, na velocidade com o Hendrick, com o Estevão, e também com o Rony, não aconteceu isso, foi uma jogada de abafa, sobrou para o Richard Rios, fez o gol, e dá essa vitória ainda, que diria parcial, mas não definitiva, penso até que o Palmeiras deveria fortalecer mais, ou forçar mais, porque a equipe do Vitória, se tomar um segundo gol, claro que vai desanimar, e aí fica decretado uma vitória com antecedência, viu, meu caro Jardim. Falou o capitão Hidalgo, e se falou, está falado, na parceria Rádio Futebol e Rádio CWB News, a rádio do capitão Hidalgo. A jogada vai ficar para o time do Palmeiras e Lúvio, no campo de defesa, Veiga, Gabriel Menino, volta essa bola para o Murilo, ele recebe, levanta a cabeça, olha o posto de lamento, ele quer na companheira, estamos chegando a 43 voltas, é o finalzinho desse primeiro tempo, a bola parou em três lugares, Valtinho, onde parou? O Vasco venceu o Grêmio pelo placar de 2x1 em São Januário. Onde mais, Valtinho? O Corinthians e Atlético Mineiro empataram 0x0. Onde mais? O Atlético do Paraná venceu o Cuiabá, 4x0. Parou onde, Valtinho? O Flamengo venceu o Atlético de Goiás, 2x1. E a outra, Valtinho? O Cruzeiro venceu o Botafogo já, mas 3x2 o jogo aconteceu no Mineirão. Pois é, Valtinho está de ouro em todos os jogos, onde tem uma bola rolando, tem o app da Rádio Futebol, como a WebCop News, Zeca aperta, virou vitória, lá pela direita, Oswaldo perde, Zeca domina, vai fazer ligação, deixa curtinha para o Oswaldo, Oswaldo vai carimbar, e perna esquerda levantou no alto, subiu para fazer o levantamento, subiu lá o Mateuzinho no alto, testou, mas ficou estranho o lance, a sobra fica, mais uma vez para o Vitória, trabalhou na entrada da grande era para o lado esquerdo, Matheus Gonçalves, acreditou, perna à direita, levantou, fechado para a entrada da grande era, passou, e a bola vai fora, Linga de fundo, tiro de meta para o time do Palmeiras, cobrar no finalzinho desse primeiro tempo, vai acabar o primeiro tempo já já, no estádio do Barradama em Salvador, na Boa Terra, Alô Capivari, bem pertinho de Campinas, um pouquinho à frente de Jundiaí, o Anselmo está dizendo aqui, que só curte o futebol ao vivo, obrigado meu garoto, esqueci essas outras aí, obrigado viu, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, sempre muito bem informado, o Departamento de Esportes da Rádio Futebol, diariamente né, bem cedinho, o Boletim da Bola, vindo novas vinhetas aí, do Boletim da Bola, da equipe esportiva da Rádio Futebol, tudo novo no Campeonato Brasileiro, lá pelo lado esquerdo, a Bola fica de novo, a ser acionada mais uma vez, com o Rodrigo Andrade, Rodrigo vem, no meio, vem Vitória, Bola acionada pelo corredor central, Mateuzinho vai bater, vai bater, ficou de costas para o gol, voltou, na tabela, deixa de novo para o Matheus Gonçalves, mas ele erra, Mike recupera para o time do Palmeiras, pela direita corta, deixa curtinho, essa Bola acaba encontrando ali, a tentativa de Estevam, adiantou para o Hendrik, para devolver para o Estevam, no meio do caminho, apareceu a zaga, mas aí tem uma parada, uma falta, jogo está parado, o Hendrik também está caído, é o futebol ao vivo, daqui a pouco no intervalo, Eduardo Vieira vem, com detalhes do jogo do Furacão, Eduardo, você está bem? Oi Jarbas, boa noite, um grande abraço a você, todos os amigos da Rádio Futebol, aqui na Arena da Baixada, terminou o Atlético, venceu ao Cuiabá, por 4 a 0, fez 3 a 0 no primeiro tempo, jogando um futebol magnífico, bem estruturado, bem rápido, com velocidade, fazendo com que a equipe do Cuiabá, mesmo jogando com 5, uma linha de 5 zagueiros, não teve como segurar, o rápido ataque da equipe do Atlético, abriu o marcador com o Pablo aos 22, aos 37 Canóbio, e aos 38, o Léo Godói fez o terceiro gol do Atlético, no segundo tempo, aos 36, Mastriani, que tinha acabado de entrar, fez o 4 a 0, e deu cifras ao placar, Atlético 4, Cuiabá 0. Obrigado, Eduardo Vieira, está voltando no intervalo, para trazer mais detalhes, a vitória, dessa goleada do Furacão, bem, o jogo estava parado aqui, a falta foi cobrada, a sobra fica de novo, para o time do Vitória, que aperta para o campo, por ataque, mas erra, recebeu, Gabriel Menino, mas erra, Rony era para receber, perde a aposta, ele embora o Vitória, vai na resposta, busca o gol de empate, nesse finalzinho, colocaram mais 5 minutos, para encerramento, dessa jornada, bola lançada, de novo pelo lado, para o esquerdo, o Mateuzinho, arrobou, Lucas botou, para a entrada, era grande, ela pintou, o gol de empate, botou, arrumou, para a entrada, era grande, ela bateu, curtinha para o gol, é, vertou, pegou, chuta o Leosvaldo, Rios, na resposta, de novo para o time do Palmeiras, bota pelo lado esquerdo, para a chegada de Rony, Rony, recebe, Camutani, vai para a tentativa de roubar, ele agora deixa ele, calcagar mais atrás, ainda pela mana, gerou uma esquerda com Veiga, Veiga para Rony, e dominou pelo lado esquerdo, lá vem de novo o Verdão, Palmeiras apertou pelo lado esquerdo, agora na tentativa com o Rios, Rios vem pertinho do pau, na bandeira, descanteu, carimbou, mas o último, toque foi do Colombiano, a bola acaba indo pela linha, amigo torcedor, é outra vez, aqui o Dizia acabou, é, aqui vai sair, mais uma vez, uma chance do time do Vitória, apertou o Vitória, que coisa impressionante, quase, o gol de empate, nesse finalzinho de primeiro tempo, ligado na transmissão, mandando o recado, o Zé Renato, ô Zé, um abraço para você, para a esposa, Maura, o nome da esposa, estão curtindo a nossa transmissão, no futebol mal vivo, em Carolina, no Maranhão, ela está dizendo, que tem um montão de gente, que torce para o Palmeiras, olha que legal, Alejandro, Alejandro, na pequena área, dominou para o time do Vitória, vai bater, vai bater, fraquinho, mas aí o Vendizinho, a bola foi para escanteio, para o time do Vitória, cobrar, vamos a 50 voltas, estamos chegando, a 47 e meio, desse primeiro tempo, aqui no futebol ao vivo, o app mais interativo, no Brasil, o Lucas Estevas, levou, o Amarelinho, escanteio, para o time da caça, buscando um empate, no finalzinho, desse primeiro tempo, autorizou, autorizou, Matheus Gonçalves, na bola, ele vem de perna, direita, todo mundo lá, na entrada, na grande área, praticamente, todo Vitória, viu, na bola, autorizou o árbitro, vai para a cobrança, o árbitro está com um probleminha, lá na entrada, na grande área, agora sim, lance, a élite, primeira, tocou na bola, dizia o da zaga, mesmo assim, mas a arbitragem, já estava parando o lance, para apontar, uma irregularidade, Routinho, você falou do espanhol, e o português, Walter? Final, Estela Amadora 2, e o Ave, também 2, o que mais por lá? O Arouca, venceu Boa Vista 2 a 1, o seu Manuel, que está ouvindo a gente, Portimonense, Casa Pia, placar 2 a 2, final, para fechar esse giro, o Benfica, venceu Moreirense 3 a 0, muito bem, é o futebol ao vivo, os amarelinhos saíram, um para cada lado, está informando aqui, o nosso querido Guto Loureiro, um cartãozinho para cada um, nesse finalzinho, de primeiro tempo, amigo torcedor, aqui no futebol ao vivo, o Lucas levou, e também o Hendrick, tiro de meta, prepara-se para a cobrança, amigo torcedor, o time do Palmeiras, para o levantamento do Everton, não tem muita pressa, estamos chegando a 49, pela minha coluna atrás, mais uma volta, para acabar esse primeiro tempo, em Caldas, nas Minas Gerais, é, o Jorginho também, está ouvindo a gente, Richard Rios, domina pela direita, arrumou, abre de novo, para a entrada, da grande área, Hendrick na bola, pegou embaixo dela, tirou para o gol, a bola saiu, rapaz, passou a direita do goleiro, no alto, linha de fundo, tiro de meta, está apontando, amigo torcedor, aqui no futebol ao vivo, jogada vai ficar, de novo, pelo lado direito, na sensação, de fazer o levantamento, o árbitro, nesse momento, vai pedir a bola, vai acabar, o primeiro tempo, em Salvador, quando apinta, o Braulio Machado, ele é ali, Santa Catarina, e da FIFA, fim de papo, eu vou para o intervalo, volto já já, porque você sabe, aqui o futebol, é ao vivo, e no aplicativo, e esse ano, o Brasileirão é Betano, o Brasileirão é Betano, o Brasileirão é Betano, segura aí, voltamos já, acabou o primeiro tempo, o Palmeiras vai vencer, do Vitória, um a zero, a gente volta já, muito bem, Jarbas Duarte, Web Rádio, Web Rádio, Web Rádio, Web Rádio, quer conhecer, o mundo inteiro, através do seu computador, se informar, e ficar sempre sento, por dentro do que está, rolando, então, é só teclar, www.radios.com.br, 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 o mundo das rádios, na tela do seu computador, vai no Sem Parar, chega de débito e crédito para abastecer, experimente o melhor jeito de pagar no posto, quem tem não vive sem, Sem Parar, você conhece tudo o que o PagBank tem? Eu conheço as maquininhas com taxa zero, que eu recebo dinheiro na hora, eu conheço a conta rendeira, que rende mais sem eu fazer nada, eu conheço porque aceita crédito, débito, Pix e alimentação, eu conheço porque tem cartão de débito e crédito grátis, sem análise, eu conheço porque eu invisto um CDB, que rende mais que a poupança, tudo isso agora tem um nome só, PagBank, PagBank, o banco completo, aposte nos seus esportes favoritos na Betano, missões e bolões que rendem prêmios todos os dias, com as melhores cotações, abra sua conta na Betano, e receba até 500 reais em bônus, Betano, aposte no que você acredita, desde nossa fundação, em 1987, a Cabomark Forrestieri, vem se aprimorando, para atender as mais altas exigências do mercado, se destaca, pois conta com uma equipe, que atende de forma personalizada e rápida, cada desafio a nós confiado, temos os menores prazos de entrega do mercado, tendo a maior parte dos produtos, a pronta entrega, todos os setores, trabalham como um verdadeiro time vencedor, onde cada profissional em sua respectiva função, está 100% capacitado, recebendo constantes atualizações, com um único foco, superar sempre as expectativas, e total satisfação de cada cliente, A Cabomark Forrestieri sempre está lançando novos produtos, fique por dentro de cada item que a Cabomark Forrestieri desenvolve, acessando www.cabomark.com.br, solicite o contato de nossos vendedores, consultores, e seja mais um cliente, com total satisfação alcançada, não tem dificilunia, aqui toca, Luxcolor tem uma linha completa de tintas, e oferece somente produtos premium, é campeã em rendimento e cobertura, e dá de goleada, quando o assunto é durabilidade, Luxcolor tem uma linha completa, de produtos premium e super premium, é um time que só tem crack, e só ganha de goleada, você pinta mais com menos cinta, e ainda embeleza e protege superfícies, e ainda tem aquele suave perfume, Luxcolor, a tinta da pintura inteligente, Jarbas Duarte está chegando, aí uma salva de palmas, para o Jarbas Duarte, o maior locutor esportivo do Brasil, Virtus.ag, especializada em desenvolvimento de APPs, acreditamos que o futuro é hoje, e quanto antes sua empresa fizer parte dele, mais a frente estará de seus concorrentes, faça igual ao APP Rádio Futebol, Jarbas Duarte, o melhor gol está aqui, Rádio Futebol, ao vivo, Pois é, sou eu, estou aqui, no aplicativo da Rádio Futebol, no intervalo, no estádio do Barradão, em Salvador, na Boa Terra, o Palmeiras vai vencendo, vitória pelo placar de 1 a 0, e você ligado na transmissão do APP da Rádio Futebol, o APP mais interativo do Brasil, Olha, você que é empresário, está precisando de uniformes para a sua empresa, chame a Atari Uniformes, ela tem o menor custo-benefício para a sua empresa, além da qualidade na malha, utilizando estampas digitais, melhorando ainda mais a qualidade dos seus produtos, Atari Uniformes, 1599744466, ou vai lá no Instagram e coloca Atari Uniformes, estamos no intervalo de jogo, amigo torcedor, o Palmeiras vai vencendo pelo placar de 1 a 0, o time do Vitória, eu vou trazer detalhes e informações de Curitiba, acabou o jogo por lá, a estreia dos dois na temporada, do Cuiabá e também do Furacão, o Atlético, portanto, acabou vencendo de goleada, caramba, foi tudo isso, que legal, nosso Eduardo Vieira está chegando, de Zalaidu, boa noite. Boa noite, amigos da Rádio Futebol, um grande abraço, abraço Jarbas, abraço Capitão, abraço ao Hélio, que estão junto nesta jornada. O Atlético Paranaense venceu na Arena da Baixada, o Cuiabá, por 4 a 0, jogando um belo futebol, jogando um futebol rápido, objetivo, e sendo acima de tudo, um time aplicado taticamente. A entrada do técnico Cuca, mostrou que nos últimos sete jogos, o Atlético tem sete vitórias, deu outra cara ao Atlético. O Atlético venceu bem o Cuiabá, começou com o gol do Plabo, aos 22, fez o segundo gol com o Canobi, aos 37, e ampliou no primeiro tempo para 3 a 0, com o gol do Léo Godói. O Atlético já mostrava um bom futebol, mostrando objetividade, nesse primeiro tempo. No segundo tempo, com algumas modificações feitas pelo técnico Cuca, o Atlético voltou a marcar, desta feita com o artilheiro Mastriani. Aos 36 minutos, fez 4 a 0, e deu cifras ao placar. Mas, acima de tudo, é bom dizer, um grande futebol apresentado pelo Atlético, mesmo encontrando dificuldades, pela forma como jogou o time do Cuiabá. Foi muito bom o Atlético, uma boa apresentação, mostrando que é um time que vai brigar pelas primeiras proposições do campeonato, meu caro Jarbas, um abraço a todos. Um abraço para você também, Eduardo Vieira, Eduardo Vieira, faz parte da equipe comandada pelo Cidre Campos, na Rádio Brasil, com o Z, que acompanha tudo o que acontece lá do Furacão. Ouvinte fala no intervalo também, primeiro tempo acabou, o Palmeiras vai vencendo vitória. Grande, Jarbas. Estamos torcendo aqui, mesmo com as mudanças, Palmeiras mostrando poder ofensivo. Um abraço do Serginho, Serginho Ligeiro de Sorocaba. Um abraço, Serginho, bom em ter aqui também, Hélio Claudino, acabou o primeiro tempo, o intervalo aqui, 1x0 para o Vedão, Hélio. Olha, Jarbas, O jogo no primeiro tempo, deu Palmeiras de começo até o fim. A equipe do Vitória, é uma equipe fraca tecnicamente, não é uma equipe do mesmo nível do Palmeiras, claro, nem poderia ser. Primeiro porque o Vitória está voltando à divisão maior do futebol brasileiro, depois de muito tempo, e montou uma equipe modesta, para disputar a segunda, a etapa do ano passado, do Campeonato Brasileiro, da Série B. Então, a Série B para a Série A, a diferença é muito grande. E a equipe do Vitória, parece que não se reforçou à altura, do que necessitaria, para poder disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. E no entusiasmo só, viu Jarbas, não ganha jogo. E o Vitória foi na base do entusiasmo. Como ele havia ganho do Bahia, de virada por 3x2, na disputa do Campeonato Baiano, ele achou também que poderia chegar no Palmeiras, e fazer o mesmo. Mas o Palmeiras é muitos pontos acima, do nível técnico do Vitória. Um resultado, até certo ponto, surpreendente para nós. Por quê? Porque o Palmeiras é muito mais time, joga muito mais tranquilo, tem tranquilidade do toque de bola, domínio de bola, a zaga foi molestada poucas vezes, e o ataque chegou com precisão, em uma oportunidade, que a bola desviou no joelho do zagueiro, e acabou enganando o goleiro do Vitória, dando 1x0 para o Palmeiras. Eu acho que esse jogo vai melhorar muito na etapa complementar, e os treinadores irão fazer alterações, porque aí poderá o Palmeiras melhorar muito mais o seu ataque, colocando o Rony jogando ao lado do Hendrick, para poder facilitar o toque de bola do Palmeiras, e com isso o Palmeiras chegar mais vezes na meta do goleiro do Vitória. Mas o jogo foi, até certo ponto, agradável, pela luta do Vitória, e pela tranquilidade do Palmeiras, viu Jarbas? Muito bem, e aí o Claudino, dando a sua palinha de intervalo no futebol ao vivo. Agora é a vez dele, vem aí o nosso pentacampeão paranaense, da nossa parceria Rádio Futebol e Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. 1x0, tá? Não é Jarbas, meus amigos do Brasil, 1x0, vitória do Palmeiras. Eu penso que o Palmeiras ficou no ritmo da valsa, poderia ter melhorado aí com uma lambada, tem jogadores para isso, e não sei se o calor, tá muito quente na Bahia, claro que é um time que joga permanentemente com força, o time do Palmeiras, é um time rápido, e não se apresentou para isso, e olha que o jogo tá para, essa jogada que eu cantei, é oito minutos do primeiro tempo, em que o Palmeiras tem três jogadores rápidos, e não funcionou, nem com o Estevam, nem com o Hendrik, e muito menos com o Rony. Ficou mais no meio campo, e não fosse a explosão, vontade de corresponder do Rios, poderia nem ter feito o gol. Esse aqui é um volante, que joga muito bem, mas tem uma força física exuberante. Não está bem o Veiga, e muito menos o Gabriel Mineiro. Então a equipe, ela está, vamos diria, de forma indolente. Ainda está jogando, está ganhando por 1x0, mas não é um resultado, que define esse placar, porque quero mais uma vez dizer, não que o Vitória me convença absolutamente, a gente nota que tem a sua fragilidade. Mas não vamos tirar o mérito, o brilho, porque afinal de contas, está entrando uma aventura de Série A. Ele ainda vai construir um time, para jogar um campeonato difícil. Joga pela vontade, pela vitalidade, tentando, não está mostrando, que ainda tem o significado, de um fortalecimento na parte técnica, eu diria na parte coletiva, tem uma torcida empenhada em apoiar, mas muito fraco, como eu diria, numa frase, para definição, de um time que joga, ou tenta corresponder, tendo um ataque também forte. Não tem, joga por velocidade, dois ou três jogadores, mas aí, quando perde a bola, deixa um vazio, e os jogadores do Palmeiras, não souberam, construir uma vantagem maior. Por enquanto, um a zero, espero um pouco melhor, para o time do Palmeiras, já na parte complementar, porque o jogo não define um a zero. Mesmo que o Vitória, jogue por essa situação, de tentar mostrar ao público, que tem um grande time, o Palmeiras deveria, ou pode melhorar, mais eu diria, o condicionamento técnico, na individualidade. Veiga não está bem, a frente não atuou, faz falta o Aníbal, a minha cancha, com certeza, e o Flaco. O Flaco é um jogador, que fica dentro da área, marcando dois zagueiros, e ele leva uma vantagem enorme, para que o Rony jogue, até o próprio sistema. Os três, estão preparados, para a guilhotina, para lançar, é só lançar nos três, mas o Palmeiras, não fez isso, pelo menos até agora. Um a zero, merecido. O time do Vitória, tem que sair um pouco mais, a partir de 30 minutos, mas está quente, a gente esperar aí, uma zebra, não para a cara, é você Jarbas. Muito bem, capitão Hidalgo, dando a sua palhinha, você perguntou da temperatura, Hidalgo, fui aqui na voz do Google, e perguntei, qual que é a temperatura, e voz do Google? Amigo Jarbas, o capitão Hidalgo, falou que não sabia, a temperatura em Salvador, Verdade, falou isso. Eu como voz do Google, estou aqui para isso, então anota a Hidalgo, agora 28 graus, na boa terra. Ah, muito obrigado, viu voz do Google, você viu que belezinha? 28 graus em Salvador, na boa terra, pois é, o futebol é ao vivo, intervalo para você, nesse momento, no estádio do Barradão, vamos girar a informação, para que você continue sendo, ouvinte mais bem informado, os outros jogos, tem bola rolando pelo Brasil, Walter Correia. Jarbas, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Internacional, venceu ontem o Bahia 2x1, Criciúma e Juventude, empataram em 1x1, o Fluminense empatou com o Red Bull Bragantino, 2x2, o São Paulo perdeu para o Fortaleza, 2x1, hoje o Vasco venceu o Grêmio, 2x1, o Atlético do Paraná, venceu o Cuiabá, 4x0, Atlético de Goiás, perdeu para o Flamengo, 2x1, Corinthians e Atlético Menino, empataram em 0x0, o Cruzeiro, venceu a equipe do Botafogo, pelo placar de 3 gols a 2. No placar esportivo, nós tivemos hoje a decisão do Campeonato Paraense, o Remo e o Paissandu empataram pelo placar de 1x1, o Paissandu havia vencido a primeira partida pelo placar de 2x0, com esse resultado, a equipe do Paissandu tornou-se campeão estadual no estado do Pará. Pelo Campeonato Amazonense, nós tivemos um problema de energia elétrica na capital do Amazonas, no início da tarde deste domingo, e alguns bairros ainda estão sem energia elétrica. É o caso, por exemplo, do bairro onde está localizado o estádio Roberto Simonsen. Por isso, o jogo já era para estar no intervalo. Nesse momento, inicia-se a partida na capital do Amazonas, a decisão do Amazonense de 2024, Amazonas e Manaus, estantes iniciais com o placar de 0x0. Rede FPI, com o comando da Rádio Futebol, o aplicativo do Brasil, voltamos com o maior grito de gol do Brasil. É com você, Jarbas Duartinho. Muito bem, Valtinho, intervalo de jogo é o Brasileirão. O Brasileirão, você sabe, é Betano. Betano, o Brasileirão. Olha só, Jarbas e amigos que curtem o APP Rádio Futebol ao Vivo, o aplicativo mais interativo do Brasil. Vocês sabiam que há 20 anos atrás, Vitória e Palmeiras decidiram o Campeonato Brasileiro? É, foi na temporada de 1993. No dia 12 de dezembro daquele ano, o Palmeiras venceu o primeiro jogo disputado na Fonte Nova, em Salvador, por 1x0 o gol do Edilson Capetinha. No jogo de volta, dia 19 de dezembro de 93, com 88.644 pessoas presentes no Morumbi, o Palmeiras, com gols de Evair e Edmundo, ganhou por 2x0, e sagrou-se assim, campeão brasileiro de 93. Vocês lembram com que time o Palmeiras jogou? Era comandado pelo Vanderlei do Xemburgo, Sérgio, Gil Baiano, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, César Sampaio, Mazinho, Edilson Izinho, Edmundo e Evair. O Vitória era comandado por Fito Neves. Tinha no gol o Dida, Rodrigo, João Marcelo, China e Renato Martins, Gil Sergipano, Roberto Cavalo, Paulo Isidoro e Juliano, Claudinho e Alex Alves. Mais uma curiosidade, desse time vice-campeão do Vitória, dois jogadores vestiram a camisa do Verdão, o meia Paulo Isidoro e o atacante Alex Alves. Informações de Vitória e Palmeiras, aqui no intervalo da Rádio Futebol ao Vivo. Toca a bola, Jarbas. Boa, Guto Doreiro, tá tudo pronto. Confesso pra você que eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Traz e Mendonça, mudança, começou. Bola, bola e bola o gol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, sou eu e eu tô aqui, ó. Pra mais uma cobertura do Campeonato Brasileiro com o APP mais interativo no Brasil. É uma mudança, né? Mesmo Palmeiras, mesmo Vitória. Aparece pela direita o time do Palmeiras. Rola a bola, Estevam. Rolou para Hendrick na entrada da grande área. Na entrada tentou, caiu Hendrick. Mesmo assim, tentou roubar-lhe a bola. A recuperação fica para o time do Vitória. Dominando no campo de defesa no comecinho deste segundo tempo, mas era o Palmeiras. A jogada vai ficar para o time do Vitória. Ali o Rodrigo Andrade insistiu, reclibrou, dominou. Abre lá o Vitória, está de novo para o ataque. Matheus Alejandro tentou, na entrada da grande área, saiu da marcação. Matheus arrumou para a entrada do gol. Matheusinho vai bater, vai bater, vai bater. O Matheusinho bateu fraco. Ô, meu garoto, pegou muito mal na bola. Que entusiasmo, né? O Vitória no começo do segundo tempo, né? Um pouquinho de ansiedade, sim. A bola acaba indo pela linha de fundo. Vai ficar para tiro de meta. Tiro de meta. Mais um desvio aqui, né? Escanteio para o time do Vitória cobrar. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal do clube Ipanema, em Sorocaba. O presidente Totó, o vice, nosso querido Wilson Solano. São sempre acompanhadores aqui do PP mais interativo no Brasil. Um abraço para os dois aí, viu? Que legal que é esse clube aí, viu? Placar de 1x0. Palmeiras vai vencendo o jogo. Mil móveis planejados no Campolino e no Iguatemi. Tem o jogador do Vitória caído. Arbitrage chama atenção, pede o departamento médico e já está em campo nesse comecinho de segunda etapa. Vamos aproveitar que a bola está parada. Deixa seu alô aqui, ó. Deixa seu alô. Deixa seu nome, cidade. Para sabermos que lugar do Brasil. Você curte esse comecinho de segunda etapa, amigo torcedor. Portanto, a tentativa do ataque do time do Vitória e acabou ganhando esse canteio aqui pelo lado direito. Começa na segunda etapa, 1x0, Palmeiras. O árbitro... É... O árbitro Brown, né? Vou autorizar, né? Autorizou o catarinense. Pé na esquerda. Matheusinho levantou, bola no alto, sumiu a zaga. Fica fora da área, mas a arbitragem aponta outra falta lá. O jogador do Palmeiras caiu, choque de cabeça e é muito preocupante, né? Richard Rios está caído por ali, viu? Atingido na cabeça, o jogador do Palmeiras. O jogo está parado e isso preocupa demais o departamento médico. A arbitragem está parando para apontar a irregularidade nesse comecinho de segundo tempo. Estou postando aqui, você que navega comigo aqui, quer curtir pelo celular, só colocar jarbasdoarte.com.br ou se busca na lojinha de aplicativos lá do Android, rádio do Jarbas Doarte, você vai me achar aqui com muita facilidade para baixar o aplicativo da Rádio Futebol, o app mais interativo do Brasil. É preocupante ir lá para cima do jogador do Verdão, né? A arbitragem, portanto, aí pede mais rapidez no atendimento. E eu vou lembrando que o Carmo está ouvindo a gente. Um abraço, Carmo. O Carmo está dizendo que mora em Salvador, meu garoto. Tem um restaurante na hora e está ligado na transmissão aqui. Obrigado pelo carinho. Diz que ficou tentando comprar ingresso para ele e para o filho Elias e não conseguiu. Aí foi lá no rádios.com. Ele escreveu isso aí, né, produção? Rádios.com e achou. Rádio Futebol. Deixa eu ver esse negócio aqui. Ô, meu garoto, obrigado pela audiência aí, viu? Em Salvador, na Boa Terra. Este movimento foi muito bom neste domingo, com muito sol. Abafadão, né? Estamos com 28 graus agora à noite. Para você ter uma ideia de como foi a temperatura durante o dia em Salvador. Parece que agora sim, levantando aos poucos, o Richard Rios. Bola ao chão. O Braulo está ali pertinho do Everton. Vai deixar como tiro de meta, é isso? Ele está pedindo para o Richard Rios ficar fora do gramado para terminar. E, portanto, o atendimento médico vai deixar a bola aqui para o Everton. Bola ao chão. Um pouquinho de dificuldade de entender ali o que vai acontecer do Braulo. Agora sim, deixou para o Everton. Segura o goleiro do Palmeiras com as mãos. Nesse comecinho, nesses cinco minutos de primeiro tempo, um para o Palmeiras, zero para o time do Vitória. Momentaneamente, o Palmeiras com 10 em campo. O Richard Rios está tendo fora do gramado. Ele está caminhando, não preocupa daqui para frente, mas o Palmeiras está com um a menos. Lançamento fica para o time do Vitória. E falta um pouquinho antes, na metade do campo, no corredor central, campo de defesa. A falta foi cobrada pelo William. William Oliveira deixa mais atrás para o Wagner e Leonardo. Lança pela direita, que recebe o Zeca. Zeca domina, prefere voltar essa bola mais atrás para o time do Vitória. Que perde pelo placar de 1 a 0 para o time do Palmeiras. Cabo Maqui, fábrica de fios e cabos elétricos, encobre e alumínio. Em todas as vitórias, Cabo Maqui e Neziga levada a sério. Lucas pela direita. Lucas acaba fazendo falta no Rony. Na sequência da jogada, a bola está parada. Mais uma falta está apontando a arbitragem do jogo. Dessa vez para o time do Palmeiras cobrar no campo de defesa. Pague bem que pague seguro. As maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber do Brasil. É banco, é maquininha, é completo. Você acha que deveria mudar o time do começo do segundo tempo ou não, hein? Não começo do segundo tempo, nenhuma alteração. Ô Gil Santana, você está me ouvindo aí, Gil? Grande Jarba Huarte, boa noite, hein? No jogo do São Paulo aí, né, meu? A mulher dormindo, né, cara? Tinha que fazer uma gravação bem baixinho. Hoje não. Jarba Huarte, manda um abraço aí para o Jorge. Da loja automotiva Tornado, aqui na Fádio Lutifal em Pirituba, hein? Opa! Falei dele para você. Jorge. O Jarba Huarte vai te mandar um abraço, Jorge. Fica antenado aí. Legal, Jorge. Esse Jarbinha Gil Santana Pirituba, hein? Vamos lá, assim, fazer uma visita aqui para conhecer a loja do... Jorge. Opa! Da loja automotiva Tornado, hein? O Jarbinha. Fazer um... Meu chan, hein? Abraço, meu querido. Vamos já localizar. Abraço, Gil. Olha o Hendrik na entrada, na grande área. Antes de entrar, caiu! Fica caído, hein? Hendrik, o jogo está parado, é falta. Cabotanga leva amarelinho. Ô Gil, você é aquele cara que mora em Pirituba, que tem um... No meio da rua tem um distintivo do Palmeiras gigante que até o helicóptero da Globo pegou. Você continua com esse distintivo do Palmeiras bem no meio gigantesco aí na sua rua, ô Gil? Eu lembro, cara. Desde o comecinho aqui da Rádio Futebol, o Gil acompanha as nossas transmissões aqui no PP da Rádio Futebol, direto de Pirituba, zona norte de São Paulo. Bem, a falta vai ser cobrada. O Palmeiras tem uma chance, embora a parada também ganha jogo. Bem pertinho da entrada da grande área, uma oportunidade de gol nesse comecinho de segundo tempo. É o Palmeiras que cobra, hein? É oportunidade de mais uma vez o time do Palmeiras chegar ao placar na frente mais uma vez, né? Estamos chegando à marca de oito minutos. O árbitro preocupado lá com a barreira, preocupado com a entrada, portanto, dos jogadores na entrada da grande área. O Veiga vai para a cobrança. Comecinho de segundo tempo. Autoriza o Braulio. Que momento bom na bola parada. Veiga autorizou perna esquerda, bateu para o gol. Rapaz, a bola passou numa velocidade e foi fora. Ô Gil, o distintivo continua aí no meio da rua, cara? Ô, Jarbas, tínhamos sim tal esse símbolo aí, mas aí o tempo foi acabando com o símbolo deteriorando e tem mais aí, meu amigo. Tinha mais moradores palmeirenses do que outros times, né? Acho que tem mais corintianos, são paulinos aí, meu amigo. Entendi. Aí a turma não gosta, né, cara? Tem que fazer um símbolo menor para todos, né? Agradar gregos e troianos, Jarbas. Beleza, Jarbinhas, pode abraçar, meu querido. Boa narração, um abraço, Jarbas. Boa noite aí. Vamos combinar, tá? Sua orelha não ficou vermelha essa semana, não? Vendi bem seu peixe aqui para o meu amigo, hein? Tamo junto, Jarbas. Abraço. Abraço para vocês, Gil. Vamos colocar um vídeo já localizado nele aí, ó. A jogada vai ficar para o time do Vitória com o Willi Oliveira. Toca a bola do campo de defesa. Rola a bola, rola a bola, cabutanga. Recebe para o time do Vitória que perde pelo placar de 1 a 0. Estamos chegando à marca de 10, segunda etapa. O Palmeiras está na frente do placar, no barradão em Salvador. De novo, cabutanga, recebe e levanta essa bola para o campo de ataque pela direita. Aqui esticou, subiu no alto, Veiga recebeu, abre pela esquerda, mas a bola tinha saído. Linha lateral, o Veiga tocou, botou bola lateral, arremesso para o time do Vitória. Cobrar, vai perdendo pelo placar de 1 a 0. Sem parar, o tag do pedágio que é o melhor da categoria. É o futebol ao vivo. Vem Vitória, cabutanga, escapa de 1 de 2. Voltou, botou para o lado esquerdo, para o Matheus. Levanta essa bola para a entrada da grande área, Alejandro. Está de costas para o gol, virou, deixou na direita para o Zeca. Levantou para a boca, jogou mais palmeirense. Sobe do ano, entrada na área. De bola, o Willi atirou para o gol. Willi, 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 Willi. Olha, meu garoto. Aí também fica feio, né? Hein? Campeonato Brasileiro é Betano. Betano, Betano. Betano, Betano. Betano, Betano. Betano, Betano. Betano, Betano. Pois é. Chapas do Marte, melhor bom está aqui. Rádio Futebol ao vivo. Pois é, o tempo vai passando. Amigo torcedor, a Rádio Futebol marca. Você fica sabendo. Intel confirma 8 para as 8 no meu relógio que não para em Salvador. Computadores com processadores Intel na Perfect Color Day. Zé Ganado está dizendo que está pedindo uma pizza aqui de marguerita. É, deixa aí. Pizza de marguerita, que delícia, hein? Pediu, chegou. Vem comigo, que eu vou gerar o tempo e placar. Para você que navega no ar, na terra ou no mar. Ou num cantinho qualquer desse imenso globo terrestre. Em nome da Niu, móveis planejados no Campolim e no Iguatemi. Agora 11, segunda etapa. Placar em nome da Cabo Máquina, energia levada a sério. No Barradão em Salvador, Palmeiras tem gol, vitória. Nada. Aqui é sim, são 48 setoristas. A informação do futebol nunca para. Há mais ouvidas. Há mais ouvidas. Há mais ouvidas. Um show de rádio. Japaz do Arte, o melhor gol está aqui. Rádio futebol ao vivo. Pois é, sou eu e eu estou aqui, ó. Ao lado de 1680 web rádios que retransmite a gente. E dessas 1680, já tem 90% que retransmite aqui o Boletim da Bola. Às 18h, à meia-noite e às 6h da manhã. Boletim da Bola, um produto da Rádio Futebol. Aqui vai sair jogando mais uma vez o time do Palmeiras. Estamos chegando à marca de 13 já. Desse segundo tempo. Palmeiras 1-0 para o time do Vitória. O Coronel Pilar, que é da Polícia Militar de Salvador, está ouvindo a gente também. Ô, comandante, um abraço para você. É que ele recebeu o link do Henrique, que é cunhado dele. Está ouvindo a transmissão, está no camarote. Meu garoto, que legal. Um abraço, Coronel. Coronel Pilar, está ouvindo a transmissão aqui da Rádio Futebol. É do Jorge, viu? Esse Jorge é terrível, cara. Ele vai mandando o link da transmissão. Um abraço ao Jorge. Ele é de Pernambuco, para você ter uma ideia, viu? Isso que é legal, né? O compartilhamento da transmissão sempre acontece na transmissão da Rádio Futebol. O jogo está parado, tem um jogador de Vitória caído. O arbitragem está chamando a atenção para que ele seja atendido com mais rapidez, é? Começo no segundo tempo, amigo torcedor. Pegou um de votinho. William Barbeo, 11 minutos do primeiro tempo, Amazonas 1 para 0. Muito bem, estamos chegando a 14, etapa final. 1 para o Palmeiras, 0 para o time do Vitória. Internautas estão perguntando aqui, o que o Hidalgo está achando desse segundo tempo, hein? O que o Hidalgo Claudino, os comentaristas do APP da Rádio Futebol em campo? Lá direita, toca na bola o Palmeiras, hein? Lá, Vanderan recupera, bota, deu nas águas e aconteceu, agora saiu. Linha lateral, arremesso manual. Local Web, líder em hospedagens e serviços da internet. Duas bolas em campo, o lateral vai ser cobrado de novo. O Gandolim aí foi rápido, né? Aliás, rápido até demais, né? Lateral foi cobrado, o time do Vitória domina no campo de defesa. Bola fica lá com o Cabutanga. Recebe, domina, abre um pouco mais à frente, a recuperação volta no Codur central para o Lucas. Ele prefere voltar essa bola para o Lucas Arcanjo. Luka recupera, bota na ponta direita mais uma vez para o campo de ataque do time do Vitória. Perde 1 a 0, bola na corrida. Esticou para o Oswaldo na cobertura, apareceu a zaga do time do Palmeiras. Cortando a trajetória da bola, botando essa bola pela linha de fundo. Escanteio para o time do Vitória, né? Arrancada do Oswaldo ali, foi um negócio espetacular, hein? Escanteio para o Vitória cobrar aqui pelo lado direito no campo de ataque. Autorizou o Zeca, levantou no alto. Wagner sobe com ele na tentativa de fazer o cabeceio, ela sobra para Cabutanga. Cabutanga, a bola não saiu pela marginal. Ele faz, domina, recupera, cheio de marro, cara. Deixou essa bola para a entrada da grande era. Vem Matheus, passou por um, roubou-lhe a bola. O Hendrik, na sequência derrubado, o lance vale. Hendrik acabou errando, o Oswaldo levantou, bola para a boca, erogou no alto. Corta a zaga do Palmeiras, ela fica lá pela direita para o Estevam. Mas entrega errada, sobra a volta para o time do Vitória. Dá uma animadinha no jogo. Bola para a entrada da grande era Camutanga. Arrumou para Mateuzinho, mas o árbitro estava parando o jogo para apontar uma irregularidade. Jogo está parado, é falta para o Verdão cobrar nesse comecinho de segunda etapa no estágio do Barradão em Salvador. Para quem esperava um segundo tempo mais vibrante, mais de pegada, mais intenso, parece que os dois times voltaram a campo. A equipe do Vitória satisfeita com o placar de 1x0 contra e o Palmeiras feliz da vida com o placar de 1x0 a seu favor. Eu acho que os treinadores deveriam modificar tecnicamente também as equipes para dar um pouco de ânimo nesse jogo. Afinal de contas, é um jogo grande. Palmeiras com sua equipe, embora mesclada, mas é sempre uma equipe perigosa. E o Vitória se defendendo como pode ali, porque afinal de contas, sabe que se abrir um pouquinho, o Palmeiras vai lá e faz caixa. É, falou Hélio Claudino, e se falou, está falado. O jogo está parado, impedimento anotado, a informação não para, Voltinho. Já, mas o estádio Nhozinho Santos, lá em São Luís do Maranhão, foi palco de Sampaio Correia e Maranhão, lá do Maranhão. E o jogo teve que ser adiado. Começou, mas teve que ser adiado devido a muita chuva lá na capital do Maranhão nesta tarde de domingo. Assim como também, diz que choveu muito na capital do Paraná, né? Muito bem, Voltinho. Mais uma vez a bola está parada. O Richard Hill já tem amarelinho, acabou cometendo uma falta para cima do William Oliveira. Jogo está parado no Barradão, mas estamos chegando, amigo torcedor, a marca de 17 da etapa final. É o futebol ao vivo. Conta para a gente que lugar você navega. Cabutanga deixa essa bola para a cobrança de falta. Palmeiras já já tem mudança, são duas para o lado do Verdão. Lançamento fica de novo pela direita. As alterações, o Estevão saiu, entrou o Luiz Guilherme, saiu o Hendrik, entrou o Lázaro. São duas alterações, o time do Palmeiras, nesse comecinho de segunda etapa. Aparece Everton pelo lado direito na tentativa, acabou tocando na bola errado. Ela fica no campo de defesa para o time do Vitória, no campo de defesa do time de Salvador. Falei agora há pouco do Totó, nosso querido Antônio, presidente do nosso clube Ipanema. Você está ouvindo a gente aí, Antônio? Boa noite. Grande, Jarbas. Nada como assistir o jogo do nosso querido Palmeiras, sob a sua narração. A emoção é muito maior. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes. Um abraço para você também, Totó, nosso querido Antônio, presidente do Ipanema Clube Sorocaba. Jogada fica de novo, o seu Palmeiras está no ataque. Vence 1x0, viu, Totó? A recuperação fica de novo para a chegada de Veiga. Abre para Alejandro, ele movimenta no campo de defesa. É o futebol ao vivo e você vai mandando alô. Descendo o presente em que lugar você navega, porque você sabe, o brasileirão é Betano. Lucas vem com Matheus Gonçalves, aperta para o campo de ataque lá pela esquerda com Rodrigo. Rodrigo recebe, escapa de 1x2. Vem Vitória, busca o gol e empate para a entrada da grande área. Arrumou no corredor central para o Oswaldo, mas erra. Entrega de presente para o Lázaro, para o time do Palmeiras, que sai jogando no comecinho do segundo tempo. Lázaro para o Luiz, aperta o Palmeiras e lá vem o time do Totó, lá para a entrada da grande área. A tabela é solta, Veiga derrubado. Fica caído o Gizão, diz que não houve nada. Braulio Machado diz que não houve absolutamente nada. Vem Zeca, aperta o Vitória lá pelo lado esquerdo, vai fazer a ligação para Matheusinho. Bota essa bola no corredor central, tentou empurrar o Gizinho, acaba acontecendo, ela fica para o Rodrigo. Rodrigo domina, escapa de 1x2. O Vitória vem de novo ao corredor central, prefere vir ao jogo um pouco, além da metade do campo. Lado direito, Oswaldo, tabelinha boa, empurra um pouco mais à frente para o Zeca. Zeca vai fazer o cruzamento na entrada da grande área. Vem a tabelinha de novo, um pouco além da metade do campo. O William Oliveira, já vira o jogo, bota na ponta e esquerda para o Lucas. Lucas no meio do caminho. Robo, olha a bola, o Palmeiras em Mike. Dá a bota e recebe, empurra um pouco mais à frente para o Luiz. Luiz Guilherme vai fazer o levantamento, o Gizão está atrapalhando aí. Sai daí, Braulio! A jogada fica de novo no corredor central. De novo, o Palmeiras apertou para a entrada da grande área. Passou por um, passou por dois. Na hora de bater, desarmado na hora H. Fica de novo para o time do Vitória. Matheus Gonçalves empurra para o João da na direita. Bico da grande área. Alejandro pegou o rebate, dominou a entrada da grande área. Bateu para o gol! A bola foi fora. Vai em bomba na peda, linha de fundo. Tiro de meta está apontando a arbitragem. O tempo vai passando. A Rádio Futebol marca, você fica sabendo. Intel confirma. Computadores com processadores Intel na Perfect Color Tem. E você, hein? Ô, 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 ô Totó, você tem fome de quê vendo o jogo, hein? Você sabe que pode pedir uma pizza, uma hambúrguer, né? Coloca aí. Olga Burger. Pediu? Chegou. Vem comigo que eu vou gerar o tempo, o placar. Em nome da Nil, Memoes Planejados, o Campolino e o Guatimim girando o placar do Campeonato Brasileiro. O tempo vai passando, a bola vai rolando. Agora 20, segunda etapa. Em nome da Cabo Marquinezinha, levado à cela em Salvador, na Boa Terra, no calor. Palmeiras 1, vitória 0. Boa demais, você ouve. Você gosta, 24 horas com você. Rapaz do Arte, o melhor gol está aqui. Rádio Futebol, ao vivo. Pois é, sou eu. Além da Rádio Futebol, Rádio CWB News, a Rádio do Capitão Hidalgo, WebCop News, o Walter Correio, Manaus, Amazonas e mais 1.680 web rádios que retransmite a gente na rede FPI. A primeira rede, a primeira única rede de rádios só com rádios à internet. Vamos para as alterações desse comecinho de segundo tempo. Primeiro, o Vitória vai mudar. Portanto, aí, alteração acontecendo. O jogo está parado mais uma vez aqui pelo lado direito, né? As alterações vão acontecendo no time do Vitória, né? Vamos checar aqui. Primeiro, são várias alterações, inclusive, né? Vamos lá, então. O Alejandro saiu, entrou Luiz Adriano. Saiu o Rodrigo Andrade, entrou o Jean Mota. Saiu o Richard Rios, entrou o Flaco. Saiu o Rafael Veiga, entrou o Fabinho. Montando alterações nesse comecinho de segundo tempo. Estamos chegando à marca de 22 voltas. Etapa final. Palmeiras vai vencer o Vitória pelo placar de 1-0 na estreia da temporada 24 do Campeonato Brasileiro Betano. Tiro de meta para o Everton. Vai fazer o levantamento grande do Palmeiras. Não tem pressa alguma, vence o jogo. Uma 0-3 pontos, está demais. Fora de campo, fora da cidade. Fora do campo, né? Levantamento do Everton no alto. Aparece para a cortada do Cabotanga. Acabou empurrando essa bola pela linha lateral. Arremesso manual. Está apontando mais uma vez o árbitro do jogo. Lateral para o Verdão cobrar. Lá pela ponta direita, né? Arremesso cobrado. Bola de novo. Fica na tentativa de sair jogando para o lado direito. Lázaro. Acaba dominando, perdendo na sequência. Volta a chegar a zaga no Palmeiras. Mas tira dali o perigo na entrada da grande era. Nesse comecinho de segundo tempo, o Palmeiras vai vencendo pelo placar de 1 a 0. É providencial, né? Essas mudanças que estão acontecendo no time do Palmeiras. Agora no final, o Rafael Veiga estava andando em campo, né? Cansado. Extenuado. A gente estava notando isso, né? O próprio Richard de Rios, da forma como ele joga, estabanado. É bom jogador, mas ele poderia tomar um cartão amarelo. Eu continuo dizendo, o Palmeiras poderia ter voltado um pouquinho melhor, já passado mais de 20 minutos, até para dar ritos. É que o Palmeiras até agora não se acertou. Vamos ver agora com as entradas, esses quatro jogadores, possam melhorar. O Flaco já está por ali, já é uma boa, né? Luiz Guilherme é um jogador que driba muito bem. Vamos esperar também uma bola que apareça para o jogador Rony, que vá por ali também. E tem uma que possa prestar um pouco mais de serviço. A minha cancha, que não vinha bem, pelo menos sai o Veiga, que está cansado. E fica o Gabriel Menino. Entrou o Aníbal, né? Entrou o Moreno. Na verdade, isso pode ajudar mais ali na marcação. Aliás, entrou o Fabinho para diminuir o espaço dos jogadores do Vitória. Continua dizendo que o jogo ainda está 1x0. Não é uma partida decidida. Só decidiria se o Palmeiras tivesse já feito um segundo gol. O time da casa vai, aos poucos, vai buscando o resultado. Está na motivação. Se tivesse mais qualidade, poderia até ter empatado. Por que não? Falou o capitão Hidalgo. E se falou, está falado. Palmeiras atacou o dizio escanteio. Serginho, nosso ouvinte. As mudanças, Sérgio. Uma mudança tática preventiva. Não, Jarbas. É isso aí. Vamos que vamos. É verdade, Sérgio. Obrigado pela audiência aí, viu? Obrigado pelo carinho, viu, Sérgio. Um abraço para o Hidalgo e para o Hélio aí. Ajuda o Jarbas aí, meus garotos. Um abraço, Sérgio, meu garoto. Palmeirense, ouvinte da Rádio Futebol. A gente sempre sai para a escola. Escolhe aqui um ouvinte para você. Dá o pop-it, dá a opinião, né? Você torce para o Vitória? Vai ser muito bem-vindo. O goleiro Lucas Arcan sinalizou sentindo a coxa. O jogo está parado. Está parado o jogo, por enquanto, no comecinho dessa segunda etapa. Estamos com vinte e cinco. Segundo tempo. Alô, Zé Ricardo. Ele e o Crato. Estão ligados. É uma transmissão em Cotia. Grande São Paulo. Um abraço para vocês aí. Obrigado pela audiência. Lá em Serra Azul, no Paraná, o Cerquilentes, que é fãs. Ah, sou da Rádio Futebol, meu garoto. Escanteu, foi cobrado. Palmeiras vem para a área. A zaga do time do Vitória corta. A sobra fica no corredor central para o time do Palmeiras. E aí, claro, prefere deixar essa bola bem atrás para o evento que abandona a meta. Já dá um picão na bola. Empurra essa bola no campo de ataque do time do Palmeiras. Butanga no alto. Tira. A sobra na resposta fica para o time do Palmeiras, aqui para o lado esquerdo. Recebe, domina o Verdão. Vem com o Fabinho. O traguero do jogo abre para o Flaco. Lá no esquerdo. Levantamento. Cruzou de primeira. Rony livrou-se do goleiro para a entrada da grandeira. Bateu para o gol. Vai lá, vai lá, vai lá. Mas vai sair para fora. Não tem medida. O goleiro saiu para fechar o ângulo, né? Mas o jogado do Rony foi boa demais, viu? Foi boa demais, cara. Duas oportunidades. Livrou-se do zagueiro na hora de chegar do goleiro. Ele poderia ter sido até um pouquinho mais malandro. Mas a rapidez ele não deixou. Podia ter se jogado ali. Gava pênalti, né? Escanteio para o Palmeiras cobrar. Lá no esquerdo. Parmitou. O Braulo autorizou a cobrança do Verdão. Mais uma chance. Mais um por tanto de mais um. Gabriel Mindo levantou no alto. Cortou a zaga no alto. A zaga no vitória. Tira o perigo na entrada da grande área. De novo. Ela fica muito fora da área. Tanto que vai ficar aqui para o Everton. De novo abandono a meta. O goleiro do Palmeiras bota o pé direito na bola. Aciona o ataque do Verdão lá pela direita. Tentativa na cobertura. Apareceu a zaga do time do Vitória. Tirando o perigo dali da entrada da grande área. Flaco domina para o Palmeiras. Recupera. Cortou. Lázaro na trajetória. Deixou curtinha para o Flaco. Tentou empurrar. Falta. Acabou parando o jogo para apontar a irregularidade no ataque do time do Palmeiras. Jogo está parado. Ficou reclamando. Caído por ali. Jogador do time do Vitória. 1 a 0. Acordo certo. Negocie suas dívidas. E ganhe vale bônus. Estamos chegando à marca de 28. Etapa final. Amigo torcedor no Barradão em Salvador. Estrega de ambos. No campeonato brasileiro desse ano. O campeonato brasileiro é Betano. joga pela direita de novo o time do Vitória. Acaba encontrando no campo o ataque pela direita. Tentativa do Zeca. Corta por dentro com falta. E aí lançada para a Iuri. Acabou cometendo falta. O árbitro para o jogo. Aponta a falta. Jogo está parado. É falta para o time do Palmeiras cobrar nesse comecinho de segunda etapa. A informação não para aqui no app da Rádio Futebol. Diga lá, Valtinho. Diga, Walter. As 20 equipes que participam desse campeonato brasileiro vão disputar ele em turno e retorno com o sistema de pontos corridos para a classificação. Campeão é o clube que somar mais pontos ao final de 38 rodadas de disputa. Muito bem, Valtinho. Olha o Palmeiras em flaco. Rony na bola. Levantamento. Na entrada da grande era. Atirou para o gol no corpo do zagueiro. Foi fora. Escanteio. Mais um para o Palmeiras cobrado aqui pelo lado esquerdo. Olhando para a tela do seu celular. À esquerda do teclado. Rola a bola. Verdão. Rola a bola. Quer mais o Palmeiras em Salvador. Lá na entrada da grande área. Arbitragem confere primeiro um pãozinho de lá e pãozinho de cá. Escanteio para o Verdão cobrar. Comecinho de segunda etapa. Mas já estamos partindo para a metade já nesse segundo tempo, né? Arbitragem pede rapidez. É um copo de plástico que foi lançado no gramado aqui. O árbitro pede mais um pouquinho. Acho que agora sim, né? Escanteio vai ser cobrado, amigo torcedor. O Barradão. Um para o Palmeiras. Zero para o Vitória. Autorizou o árbitro de Santa Catarina que comanda a partida. Menino na bola. Perna à direita. Fechado no alto. A zaga corta. Sobrou para a tentativa do Rony. Tira dali a zaga. Mesmo assim o Palmeiras tem o domínio. Rony escapa da marcação. E aí? Falta. Yuri Castilho ficou caído. Mas o árbitro disse que só lateral. Deixou só para o Vitória cobrar lateral e na corrida, né? E aí acabou demorando para cobrança de lateral. Deu tempo para que o Palmeiras se acertasse lá na defesa. Lateral foi cobrado pelo dono de lado direito no campo de defesa. Auto Center Brasil. A sua nozinha de rodas e pneus. Campo de defesa. O Vitória perde pelo placar de uma zero. Tenta se recuperar. Já estamos chegando à marca de 30. 29 e 50 nesse segundo tempo no Barradão. Recebe lá do esquerdo. Lá vem Jean. Jean domina. Escapa na marcação. De novo para o lado esquerdo. Vai fazer ligação. No alto. Corta o Palmeiras. A sobra fica para o Verdão. Acelera aqui para o lado esquerdo. Vira o jogo para a tentativa do Rony. Vira o jogo aqui para o lado esquerdo. Recebe. Vai embora o time do Palmeiras. Lá vem o Verdão. Aperta da esquerda para a direita. Lázaro recebe. Lázaro que entrou agora há pouco no lugar do Hendrick. Abre na ponta esquerda de novo. Lázaro vem. Vem o X1. Prefere descer essa bola mais atrás para Fabinho. Perna direita. Levantou no alto. Lá em cima. Segura o goleiro. Ah, Lucas. Ele segurou. Mas houve falta para cima dele. Ele cobra rapidinho. Com o William. Acelera pela ponta esquerda. Ela vai embora com o Mateuzinho. Aperta o Vitória. Caminha de novo. Vem, Matheus. Vem, Matheus. Abre lá na tabelinha. Deixa essa bola um pouco mais na frente. Aparece com ele. Jean recuperou. Tabelou. Perdeu. Lá vai falta. Mais uma falta para o Vitória. Uma boa arrancada do time do Vitória. Que está buscando a todo custo o empate, portanto. Alô, Dumont. Dumont ligado em duas barras no Rio de Janeiro. Do mundo. Aqueles torcedores que torcem para o Galo. Para o Palmeiras. Para o Flamengo. Para o Vitória. Abraço para você, cara. Obrigado pela dência. Alô, duas barras no Rio de Janeiro. Lá também tem um aplicativo ligado no celular. Nesse comecinho de noite de domingo. A falta é para o Vitória. Bem de longa distância. Bola parada também ganha jogo. Braulio vai autorizar. A barreira vai ficar posta com apenas um jogador. O árbitro vai lá na entrada da grande área, né? Para ver o que é que está acontecendo, né? Autorizou. Perna esquerda. Jean cruzou no alto. Lá em cima. Everton! Segura o goleiro do Palmeiras. Segura e não larga. Boa, Everton. O tempo vai passando. Amigo torcedor. A Rádio Futebol marca. Você fica sabendo. Intel confirma oito e doze na noite em Salvador, na Boa Terra. Computadores com processadores Intel na Perfect Call do Tempo. Jorandir está dizendo aqui que está pedindo coxinha da Real. É, coxinha da Real é maravilhosa, né? Até ali na Real. Pediu? Chegou. Vem comigo que eu vou girar o tempo, o placar. Em nome da Nil, móveis planejados no Campolino e Guatemi. O tempo vai passando. A bola vai rolando. Quase trinta e três. Segunda etapa. E o placar do jogo é esse. Placar em nome da Cabo Maque. Energia elevado a sério. Cabo Maque girando o placar no Barradão. Palmeiras 1, vitória 0. No ar, vinte e quatro horas. São quarenta e oito setoristas falando pra gente. A mais ouvidas. A mais ouvidas. Um show de rádio. Japaz do arte. O melhor gol está aqui. Rádio Futebol ao vivo. Pois é, sou eu. Como é que está o placar de Amazonas aí, Valtinho? O Amazonas vai vencendo Manaus. Primeiro tempo, Amazonas 1, Manaus 0. Vitória vem. Rola a bola. Busca o gol em parte. Luiz Adriano vai bater. Errou o passe na hora H. Mas houve uma falta ali. Arbitragem estava parando pra apontar a irregularidade no Barradão. Até aqui nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, já, mas vinte e seis gols foram marcados. Vinte e seis gols marcados até agora. Legal, Valtinho. Legal, meu garoto. É o futebol ao vivo. Diz pra gente aqui onde é que você curte a transmissão. Obrigado, Otávio. Tá me dizendo que tá no ouro verde inteiro de São Paulo. Abraço, Otávio. Obrigado, meu garoto. O Liverinha tá dizendo que tá ouvindo em Salvador também, na Boa Terra. Ele é palmeirense e tá morando em Salvador. Que legal, obrigado por ter ameaçado aí pelo Rádios.com, viu, cara? Rádios.com traz um montão de ouvintes pra gente. Jogada fica com Jean. Aperta o time do Vitória, acaba errando. A sobra volta pro time do Palmeiras. O comezinho aqui pelo campo de defesa. Bala com Flaco. Flaco pro Luiz. A tabela fica pela ponta direita. Recebe, domina, vai, Rune pra entrada na grande área. Vai virar essa bola pra entrada na grande área. Arrumou o Gabriel Menino. Escapou, clareou. Opa, travado na hora H. Fica caído. Oh, Luiz Andriano. Sabe aquela engatilhada que o cara dá pra chutar? Quando o cara puxa a perna pra trás pra ganhar impulso e força? O cara travou ali, ah. Aí não, né, meu garoto? Aí não. Jogo tá parado. É falta pro time do Palmeiras cobrar. É o futebol ao vivo. Deixa seu alô. Palmeiras vai vencendo 1 a 0. Aliás, deixa eu te mandar um abraço aqui pro querido Paul Gregson. Oh, Paul. Vai ter um evento aí de carro antigo, é? Onde é que é? Dia 13 de abril, cara. Já foi isso aí, esse evento? Que dia que é hoje? 14. Foi ontem. Foi legal? Lá, sítio São Paulo. Oh, 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 Paul. Foi legal o evento aí, Paul? A falta é pro Palmeiras. É, amigo, bem em frente do gol, viu? Cara a cara com o goleiro. Uma oportunidade de o segundo gol do time do Palmeiras. Já com 35 desse segundo tempo, hein? É, cada vez que a bola para, é uma dificuldade de acertar a barreira, né? Ver quem é que tá. São seis jogadores a barreira do time do Vitória, hein? Palmeiras vem de novo. É chance do Verdão. Bora, parada também, ganha jogo. Autorizou o árbitro Braulio. De frente pro gol, Palmeiras. São dois preparados pra cobrança. Autorizou o menino, bateu. Rapaz. O Luiz Arcanjo ficou olhando, deu aquele famoso golpe de vista, né? É, meu garoto. De fora da área, a ligação foi, portanto, pro time do Palmeiras, a cobrança de falta. TV acontece, no Facebook e no Instagram. Um canal dedicado à gastronomia da sua cidade. Aparece Zeca, tocando na bola do campo de defesa. Vira, deixa de novo. Olha o Lázaro. Rony pegou, pintou. Pintou. Pintou mais um. Pintou mais um. Rony vai bater, vai bater. Ah, não. Ô, Rony. Ô, Rony. A falha do goleiro. Que susto tomou o torcedor da vitória. É o tipo do lance que não tem que pensar, cara. Aí você fala assim. Ô, Gerber. Se falar é fácil. É que o erro do goleiro foi tão clássico, né? Meu Deus do céu. O que é isso, hein? Ah, pelo amor de Deus, cara. Tem lance que a gente tem que entender de que forma vai falar pro torcedor, né? Pro cara entender. Como é que o cara me erra um negócio desse? Ah, pelo amor de Deus. Não é verdade? Menino levou. Apareceu o Murilo. No alto, tirou. Recuperação. Volta mais uma vez pro time do Palmeiras. Ainda dominando a bola no alto. O time do Palmeiras, 37. Estamos chegando, amigo torcedor. Zeca tirou do Lázaro. Empurrou essa bola pela linha na tela. O arremesso manual. Vídeos já localizados. O mundo te vê num clique. No máximo em dois. Palmeiras de novo com o domínio. Buscando mais um gol. O time do Palmeiras. Buscando, portanto, sair com a vitória um pouquinho mais elástica. De Salvador no estádio do Barradão. Lateral vai ficar aqui pelo lado esquerdo. O Lázaro vai pra cobrança. Autoriza o árbitro. Lateral foi cobrado. Tentativa do Rony. A sobra acaba voltando pela direita com o Mateuzinho. Mateuzinho tentou. Lençó foi empurrar. O jogo tá parado. Falta do Wanderlain. O jogo tá parado. É falta pro time do Vitória cobrar. Bem aqui na marginal direita. No campo de defesa do time da casa. Vitória aperta o corredor. Centro na bola com o William Oliveira. Ele empurra lá do esquerdo. E esse é pro Lucas. Abriu pra Jean. Jean. A para do Mira. Abre pela esquerda. Lança. Mas lança errado na corrida. A zaga do Palmeiras antecipou. É falta. Mas a falta era pro Palmeiras. Deu sequência na jogada. Bom, Jean. O Jair Banzuarte. As alterações feitas na equipe do Palmeiras deram novo ânimo para o time Alviverde. Afinal de contas, essa garotada quer correr e mostrar serviço. Então, melhorou. O Palmeiras toca mais a bola e é mais rápido. Chega mais rápido do meio de campo para o ataque. E a equipe do Vitória tem que lutar bastante pra conter o ímpeto da equipe Alviverde. O Jair Banzuarte continua como no primeiro tempo. Um jogo aí que o Palmeiras sabe o que pode fazer e o Vitória não quer surpresas maiores. E o Jair Banzuarte. Falou, Hélio Claudino. E se falou, tá falado. Vitória de novo com o Mateuzinho no ataque. Contornou, virou, tava de costas pro gol. Girou totalmente o corpo. Empurra o Mateuzinho, curtinha pro Mateus. Recebe pela direita pra chegada de Zeca. Zeca recebe, domina, avançou. Botou na entrada, na grande era. Zeca pegou, dominou. Vai bater, vai cruzar, vai chutar. Everton! Segura o goleiro do Palmeiras. Mas ele bateu, hein? Olha, ninguém chegou pra bloquear o cara, hein? Ninguém chegou pra bloquear o atacante do time do Vitória que chegou como quis ali, né? Na entrada da grande área. 1x0, o Palmeiras vai vencendo o jogo. Lá em Porteiras, no Ceará, tá o Jorge ouvindo a gente. Alô, Jorginho! O Jorge, Ana Cláudia, o Recife, né? Perido do cara da VC. Obrigado pela audiência em Porteiras, no Ceará. São torcedores do Vitória que acompanham a nossa transmissão esportiva do futebol ao vivo. O jogo tá parado por ali, ele me traz e pede mais rapidez cada vez que a bola sai, né? O Mike leva o amarelinho? Estamos chegando à marca de 40. O tempo vai passando. Amigo torcedor, a Rádio Futebol marca, você fica sabendo. Intel confirma! Estamos com 8h20 da noite em Salvador. Computadores com processadores Intel na Perfect Color tem... Pois é, você sabe que ali pediu, né? Quatro... É... Como é que chama? Não vai lá? Tem esfira? Ah, esfira deliciosa. Pediu? Chegou. Vem comigo que eu vou girar o tempo, eu placar em nome da mil, uma vez planejados, do Campo Liga, no Iguatemi. Quarenta e um, segunda etapa. E o placar do jogo é esse. Placar em nome da Cabo Marquinez, giga levada a sério. Palmeiras tem um em Salvador, vitória da casa. Nada! Eita, Rádio Boa Demais! Você ouve! Você gosta! 24 horas, com você! Rapaz do Arte, o melhor gol está aqui! Rádio Futebol, ao vivo! Pois é, sou eu. Ô, Paul, já foi o evento aí, Paul? Super amigo Jarbas, foi ontem. Fizemos um evento lindo lá, em apoio a 1.200 crianças que são atendidas lá no Lar Sírio, em São Paulo. Foi uma exposição maravilhosa. Lava a alma da gente, meu amigo. É, verdade. Grande transmissão, Jarbas. Um abraço grande pra ti. Um abraço pra você, Paul Gregson. Ei, rapaz, o Paul é presidente do clube, né? Do Maverick do Brasil, cara. É, que legal, cara. Adoro. Adoro quem tem Maverick, viu? Sempre tive vontade de ter o Maverick, viu? Mas é muito dinheiro, né? Fala a verdade. Viu é? Comecei com o Corsair 1, depois passei pro SP2. Tem lá, SP2, Carmanguinho e uma Mercedão 77. São três antigos aí que eu conheciam já há algum tempo, viu? Adoro esse mundo aí do carro antigo, cara. Pois é, é. Obrigado pelo dia esse aí, querido Paul. Sempre que posso, acompanho esse encontro de carro antigo. Uma hora eu vou ter o Maverick, viu? Que beleza. A jogada vai ficar aqui pelo lado direito mais uma vez pro time do Palmeiras. E a bola foi fora. Linha na tela, arremesso, manual. A jogada volta de novo pro lado esquerdo mais uma vez com a chegada lá no campo de ataque do time do Vitória. Abre o Rodrigo. Empurra lá na ponta esquerda. O Vitória vem de novo. Jean Mota vira o jogo no meio pro time do Vitória. Deixa mais atrás pela direita pra chegada de Zeca. O lateral vai embora. Zeca domina, busca o gol de empate aos 43. Zé Hugo recebe, deixa curtinho essa bola de novo pro lado esquerdo. Olha aí, o William Oliveira levantou essa bola, foi fácil. O Luiz Andrino esperava o lançamento e aí o Everton sai pra fazer a defesa sem nenhum tipo de preocupação, o goleiro do time do Palmeiras. O Mazer, o Verdão, vai vencendo o jogo. Acabando a transmissão, tem aqui mais matérias atualizadas do Futebol Vivo. Tem a coletiva do Palmeiras ontem, aliás, a coletiva do São Paulo ontem. O São Paulo acabou jogando nessa estreia do Campeonato Brasileiro. O Thiago Carpini vai falar, já, já, também, na transmissão, 24 horas. Luiz Guilherme partiu, passou por um, passou por dois. Luiz bateu no meio do caminho, apareceu o zagueiro. Ficou no nocaute da Caí do cara, né? Chute forte do jogador do Palmeiras. Lá vem o William. William Oliveira recebe, deixa curtinho pra Mateuzinho. Ele recebe, prefere, em vez de ir pra frente, descer essa bola um pouco mais atrás. Cabutanga recebe pro time do Vitória. Desce pro Zeca, ganha espaço pela direita. Lá vem o Zé Hugo, corta a trajetória da bola, sai jogando. Da ponta vem pro meio, prefere voltar, lança essa bola de novo. O Vitória aperta, mas erra. Na sequência, ela joga lá, volta mais uma vez pro time do Palmeiras. Ele sai jogando, né? Pelo lado direito, o time do Palmeiras. Recebe e domina, deixa essa bola mais atrás. Corredor central, o Palmeiras aperta ali com a chegada de Fabinho. Lança pro Lázaro, sai da ponta, vem pra meia, passa por um. Vai embora Lázaro. Fez fila, botou na ponta direita pro menino. Luiz Guilherme vai bater, vai bater. Arrubou pra trás, menino bateu. Travado, dizinho. Ela vai entrando, vai entrando. Tocou, Rony tentou pra fora. Rapaz, essa bola não entrou por pouco, hein? Que trama boa do Palmeiras, hein? E quando o Gabriel, menino, escorregando, bateu na bola, foi até de propósito, viu? Porque tocou em dois jogadores do time do Vitória, tirando, claro, a trajetória da bola, que ia, não no gol, mas no cantinho ia. E aí o Rony se esticou pra tentar tocar na bola, ela acaba indo pela linha de fundo. Vai ficar pra tiro de meta, tá apontando o árbitro do jogo no finalzinho da partida. Escanteio pro Palmeiras cobrar, né? Alteração acontecendo no time do Palmeiras. O Rony tá indo embora. O Rony tá fora do jogo. Alteração, portanto, do time do Verdão nesse finalzinho de jogo. O Nave está entrando no lugar do Rony, que sai mancando ali, viu? Preocupação, departamento médico do time do Palmeiras. Escanteio. É pro Verdão. O autorizou, o menino levantou, no alto, no alto, subiu o flaco. Uh, rapaz, no alto, o flaco subiu. Aquela subida que o cara tenta o cabeceio, acerta, mas tá com o olho fechado, né? A bola foi fora. Linha de fundo, tiro de meta pro time do Vitória cobrar. Finalzinho do jogo. Vamos com mais sete de bola rolando. Cabo Mac, fábrica de fios e cabos elétricos, encobre e elimina em todas as vitórias. Cabo Mac, energia levada a sério. Estamos completando a primeira rodada do Brasileirão Betano. Pois é, finalzinho do jogo. Aparece tocando na bola de novo o time do Vitória. Vem Zeca. Zeca abre pela direita de novo pra tentativa do time do Vitória. Caiu pro campo de ataque, bora com o Zé. Zé Hugo. Zé Hugo na bola, tentou calimbar, desarmado. A zaga do Palmeiras tocou. Linha na tela, barremesso, manual. Com o barradão lotado. E o time do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Tá empurrando o time. Cabotanga vem pra bola. Abri lá pela direita. Tenta um pouco mais à frente. Bloqueou a passagem. Voltou. Ela fica com o Palmeiras. Que na falta não aconteceu. Palmeiras vem. Busca no contra-golpe. Lázaro vem. Vai fazer o levantamento. Lázaro deixou essa bola pelo lado esquerdo de novo. Fabinho recebe e domina com o time do Palmeiras. Palmeiras vai ganhando o jogo. Não tem muita pressa. Luiz Adriano tentou passar. Caiu a falta. 47. Vamos a 52 voltas. Vamos pra segundo. Segundo tempo. O Flaco reclamou ali. Foi lá levar o Amarelinho. Portanto, o jogo de novo tá parado. Alô, Paulínia. Bem pertinho de Campinas. Ouvindo a nossa transmissão. O Otávio. Torcedor do time do São Paulo. Diz que torce pro Vitória. Diz que torce pro Bahia. Você gosta de tudo quanto é time, meu garoto. Obrigado pela audiência aí, viu. Tá dizendo que tem um aplicativo desde quando aí, professor? Hã? Pera aí, você tirou a mensagem do ar. Volta lá, volta lá. 2013. Opa. Tem um aplicativo desde 2000. Você nunca falou aqui, cara. 2013. Pera aí, viu. Quase nove anos, hein. Olha o tempão, cara. Obrigado pela audiência aí, meu garoto. Wagner e Leonardo. Toca na bola de luva com o time do Vitória. Vitória busca o gol de empate a todo custo, hein. Matheus Gonçalves sai da ponta, vem pra meia. Lança essa bola do corredor central, mas erra. Deu de presente pro Palmeiras. Lázaro vem, metade do campo. Lázaro passou por um. Lázaro ganha espaço, ganha terreno. Vai pro lançamento de bola. Deixa pro Luiz Guilherme. De novo pela direita. Vem rolando a bola. Luiz Guilherme. Na bola, tentou passar. Botou essa bola pra trás. A zaga cortou. A sobra fica de novo. Lázaro na bola. Arrumou. Pé na direita pro gol. A bola passa na cara do gol. E vai fora. Que coisa, hein. Vitória quer o empate a todo custo, né. Jogando com dificuldade na correria, né. Pra tentar o gol no empate. Vem lá do direito o campo de defesa. Jean. Jean Mota. Toca na bola. Caminha ali na metade do campo. Olha a bola. Vai embora o Vitória buscando o gol no empate. Estamos chegando a 49. Mais três, quatro minutos. É três minutos pra acabar o jogo. Jean Mota recebe. Abre de novo no corredor central. Lança pelo lado esquerdo. Vai fazer o levantamento de bola com a chegada de Wagner. Pisa em cima da bola. Deixa pro Jean. Tá de frente pro gol. Mas de longa distância. Deixa pela direita pro Zeca. Levantamento no alto. Olha aí. Luiz no peito. Na grama. Luiz. Volta um pouco a bola pro Jean. Jean. Abre pra Mateuzinho. Lançamento na entrada da grande. Era no alto. Sai, 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 sai. E é, Veiton. É, saiu o goleiro pra fazer defesa, né? Saiu pra fazer defesa com tranquilidade, hein? Puxa vida, hein? Apesar do Palmeiras estar vencendo pelo placar de 1x0, o que é que você tá achando do seu time em campo? Quero te ouvir aqui na transmissão da Rádio Futebol. Na perderita vem Luiz Guilherme. Levantou um pro Flaco na entrada da grande. Ela apentou mais um no Palmeiras. Zeca no meio do caminho. Vem pra apoiar o Zeca tirando o perigo da entrada da grande área. Oh, louco. De novo o Palmeiras apentou. Por pouco não sai o segundo gol do Verdão. No Barra Dama em Salvador. Palmeiras erra. Zelgo recebe e domina. Esses erros são preocupantes, né? Matheus Gonçalves acelera lá de novo pro campo de ataque. Lá vem de novo o Jean. Jean Mota roubou lá pela esquerda. E Yuri Castilho na bola. Vem cortando por dentro. Levantou pra boca do gol. Testou Luiz Adriano pra trás. No alto de novo pra Mateuzinho. Na tentativa escorrega o atacante do time do Vitória. Mas o Flaco recebe pro Palmeiras. Vai embora. Estamos chegando à marca de 51. Um pouquinho mais de um minuto. Um pouquinho mais de um minuto pra acabar o jogo. em Salvador, na Boa Terra. Oi, Jabas. Boa noite. Boa noite a todo mundo que te acompanha. Então, hoje o jogo foi no horário da igreja. Não consegui acompanhar. Não consegui ver nada, ouvir nada. Vou chegar em casa e vou assistir os melhores momentos. Mas o importante é ganhar. Importante três pontos. Fora de casa. Começamos com o pé direito. Isso que vale. É, isso que vale, Claudinho Aqueçada. Obrigado. Palmeirense sempre acompanhando a transmissão aqui. Desde quando ela fica fora do ar. Mas tá sempre mandando mensagem, né? Legal isso. Interessante, né? Eu não tava ouvindo, mas eu tô ouvindo agora. Obrigado, Claudinho Aqueçada. Lázaro vem. Palmeiras vem com o Flaco. Lançamento fica pro Guilherme. Pelo lado esquerdo, Palmeiras aperta. Finalzinho. Trinta segundos pra acabar o jogo, hein? Lázaro arrumou pra entrada da grandeira. Botou, botou pra cara do gol. Ninguém. Cadê alguém? Cadê alguém? Mateu o Gizinho e empurra pra fora. Que incrível, cara. Não tinha ninguém ali, cara. Acho que essa chance foi a mais real de jogo, né? O árbitro vai pedir a bola. Vai acabar o jogo. Pediu a bola. O Gizão acabou. Vitória do Palmeiras. Richard Rios fez. E o Palmeiras venceu. Quando surge ao viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar Que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar Que de fato é campeão Que de fato é campeão Pois é, Palmeiras venceu 1x0 Gol, gol, gol do Richard Rios Acabou o jogo, amigo torcedor Não está de rubarra não Eu vou pro intervalo e volto já já Ô meu garoto É, vamos pro intervalo e voltamos já já Você sabe aqui O futebol é ao vivo E no aplicativo Palmeiras venceu vitória No barradão em Salvador Muito bem, Jarbas Duarte Web Rádio Web Rádio Web Rádio Web Rádio Quer conhecer O mundo inteiro Atravessa o seu computador Se informar E ficar sempre sento Por dentro do que tá rolando Então É só teclar www.rádios www.rádios www.rádios.com.br www.rádios.com.br O mundo das rádios Na tela do seu computador Vai no Sem Parar? Chega de débito e crédito pra abastecer Experimente o melhor jeito de pagar no posto Quem tem não vive sem Sem Parar Você conhece tudo o que PagBank tem? Eu conheço as maquininhas com taxa zero Que eu recebo dinheiro na hora Eu conheço a conta-rendeira Que rende mais sem eu fazer nada Eu conheço porque aceita crédito, débito, PIX e alimentação Eu conheço porque tem cartão de débito e crédito grátis sem análise Eu conheço porque eu invisto um CDB Que rende mais que a poupança Tudo isso agora tem o nome só PagBank PagBank O banco completo Aposto nos seus esportes favoritos na Betano Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias Com as melhores cotações Abra sua conta na Betano E receba até 500 reais em bônus Betano Aposte no que você acredita Desde nossa fundação Em 1987 A Cabomaque Forrestieri Vem se aprimorando para atender as mais altas exigências do mercado Se destaca pois conta com uma equipe que atende de forma personalizada e rápida Cada desafio a nós confiado Temos os menores prazos de entrega do mercado Tendo a maior parte dos produtos à pronta entrega Todos os setores trabalham como um verdadeiro time vencedor Onde cada profissional em sua respectiva função Está 100% capacitado Recebendo constantes atualizações Com um único foco Superar sempre as expectativas e total satisfação de cada cliente A Cabomaque Forrestieri sempre está lançando novos produtos Fique por dentro de cada item que a Cabomaque Forrestieri desenvolve Acessando www.cabomaque.com.br Solicite o contato de nossos vendedores, consultores E seja mais um cliente com total satisfação alcançada Não pude de sintonia Aqui toca Luxcolor veio uma linha completa de tintas E oferece somente produtos premium É campeã em rendimento e cobertura E dá de goleada quando o assunto é durabilidade Luxcolor tem uma linha completa de produtos premium e super premium É um time que só tem craque e só ganha de goleada Você pinta mais com menos cinta E ainda embeleza e protege superfícies E ainda tem aquele suave perfume Luxcolor A tinta da pintura inteligente Jarbas Duarte está chegando Aí uma salva de palmas Para o Jarbas Duarte O maior locutor esportivo do Brasil Virtus.ag Especializada em desenvolvimento de APPs Acreditamos que o futuro é hoje E quanto antes sua empresa fizer parte dele Mais a frente estará de seus concorrentes Faça igual ao APP Rádio Futebol Chapas Duarte O melhor gol está aqui Rádio Futebol Ao vivo Pois é Sou eu Acabou o jogo no Barradão em Salvador O Palmeiras venceu pelo placar de 1 a 0 Vamos para os destaques finais Os nossos companheiros aqui do meu time Para falar do seu Primeiro destaque final do Guto Moreiro Olha só Jarbas O Vitória deveria na quarta-feira Enfrentar o Cuiabá Fora de casa Pela segunda rodada do Brasileirão A partida foi adiada O Cuiabá está na final da Copa Verde E quarta-feira às 20h Enfrenta o Vila Nova em Goiânia Desta forma A CBF cancelou a partida Vitória e Cuiabá Cuiabá e Vitória Ainda não remarcou Quando será realizada essa partida Sendo assim O Vitória terá semana livre E voltará a campo domingo Dia 21 Para o Clássico contra o Bahia No Barradão Às 16h Jogo válido pela terceira rodada Do Brasileirão Fechou Guto Cláudio Rodrigues Para fechar Claudinho Muito bem Jarbas O Palmeiras volta a campo Na próxima quarta-feira Às 8h da noite Na Arena Barueri Pela segunda rodada Do Campeonato Brasileiro Recebendo a equipe Do Internacional de Porto Alegre Grande abraço a você Ao Guto Ao Hélio Claudino E também o nosso querido Capitão Hidalgo Ótima noite de domingo A todos E uma excelente semana Para você também Cláudio Hélio Claudino Olha meus amigos Da Rádio Futebol O Campeonato Brasileiro Começou hoje Para todo mundo 20 equipes Com 30 e tantas rodadas No Campeonato E eu vou dizer Nesse instante Da Rádio Futebol Se a equipe do Vitória Não se corrigir Não montar Uma boa equipe É um subir e descer Ou seja Começa este ano Discutar a Série A Do Campeonato Brasileiro E no final do campeonato Vai voltar Para a Série B O time é muito fraco Tecnicamente Equipe de Série B É uma coisa Equipe de Série A É totalmente diferente Cada Série É uma maneira De colocar jogador Em prática E o Vitória Se não tiver dinheiro Para montar Um bom elenco Uma boa equipe Pegar um Ou dois Ou três Desses que estão jogando E o restante Colocar jogador novo Jogador de talento Jogador técnico Jogador que possa Levar ao Vitória A equipe A conquistas De vitórias Durante este Campeonato Brasileiro Porque deste jeito Este time do Vitória Não tem fôlego Não terá fôlego Para disputar Todas as rodadas E conquistar Vitórias Para sair Da zona de rebaixamento Perda a primeira Partida em casa Já a segunda Será fora de casa E com este elenco E com este time Pode ter certeza Não adianta sonhar Embora sendo de graça O sonho Vai transformar Em pesadelo O jogo do Palmeiras Foi que é jogo mordo Cozinhou o galo Fez o que queria Um a zero Importante Três pontos Mas o Vitória Essa derrota Vai mexer nos ânimos Do torcedor Que está acostumado A vê-lo Vencer no Barradão E esta noite Não conseguiu passar Pelo time do Palmeiras Abraço Jarbas Duarte Na proclamação Vinte e quatro horas Amanhã Aliás amanhã Na sequência Estaremos falando De futebol Um pouco mais Tá bom Boa noite pra você Boa noite Hidalgo Boa noite Walter Boa noite Guto Boa noite para os amigos De todo o Brasil Um abraço Hélio Também boa noite pra você Hélio Aguarda a sua volta Capitão Hidalgo O Jarbas Palmeiras Um a zero Mas nós devemos até Dizer Pra complementar Esse nosso trabalho Algumas verdades Daquilo que nós vimos Na partida Exigir como eu digo Sempre Exigir do Palmeiras Que joga Permanentemente A busca de resultados Disputa final Disputa Sempre tá chegando Um time que luta Pra ser campeão Tá sempre jogando E de repente Esbarra num cansaço Até a menina Deu aí A temperatura De vinte e oito graus Uma partida Pra esquecer Da minha parte Desculpe Os senhores Estão nos ouvindo Da minha parte Pra esquecer A vitória importante É o que ficou É o que ficou Se nós colocarmos No papel Os erros A paralisação Arbitragem Condescendente Com muitas paradas O jogo não fluiu O jogo não foi Pra frente A verdade Também dói Aquilo que eu vou dizer Do Vitória Vitória Já caiu Algumas vezes Enaltecemos O seu trabalho Mesmo que tenha Um assaf Tenha dinheiro Pra isso Tem que melhorar Muito Pra se aguentar Pra aguentar Nessa parada De primeira divisão Tá muito difícil Jogar futebol Da forma Como tá se jogando Você vê que o Palmeiras Hoje pra mim Fez a pior partida Que eu tenho comentado Mas eu tenho valorizado O Palmeiras sempre Como a melhor equipe Do futebol brasileiro Mas não dessa forma Que eu vi Alguma coisa aconteceu Até o Rony Mas o Rony Nunca na vida Ele já fez gol De bicicleta De cabeça De carrinho Ele nunca teve Uma grande oportunidade Que o goleiro Do Vitória Deu pra ele fazer o gol Foi sair O Rony Pegou a bola Demorou 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 Como foi o jogo Cansativo pra ver Uma pena Teve um momento De pelada Teve um momento De pelada Valeu os três pontos Vai ficar na história Desse jogo Meus amigos Os três pontos Luto Luto Pra ganhar os três pontos Mas aquilo que nós vimos O desenho O desenho Não teve nada De colorido Foi na verdade Uma péssima partida Vamos pra próxima E meu caro Jarba Vamos pra próxima Aquele do Capitão Hidalgo Uma semana recheada De jogos Bem vamos a Manaus Os estúdios da WebCop News Pra fechar você Walter Correa Bem Jarbas Final do Balezão O jogo está em andamento No segundo tempo A equipe do Amazonas Vai vencendo o Manaus Pelo placar de 1 a 0 Estamos agora com cinco minutos Do segundo tempo No futebol do Pará O Paysandu É o campeão De dois mil e vinte e quatro Por aquelas bandas Venceu na primeira partida Ao Remo Pelo placar de 2 a 0 Na semana passada E hoje empatou Pelo placar de 1 Gol a 1 No futebol brasileiro Destaque para a Série A Primeira rodada Internacional 2 Bahia 1 Criciúma 1 Juventude também Fortaleza 2 São Paulo 1 Bragantino e Fluminense Empataram em 2 a 2 O Vasco venceu o Grêmio 2 a 1 O Atlético do Paraná Venceu o Cuiabá 4 a 0 O Atlético de Goiás 1 Flamengo 2 Corinthians e Atlético Mineiro 0 a 0 O Cruzeiro venceu o Botafogo 3 a 2 O Vitória perdeu para o Palmeiras Jogo que você transmitiu aqui na rede FPI Pelo placar de 1 a 0 Próxima rodada Terça-feira tem Bahia e Fluminense Nós teremos na quarta-feira Red Bull Bragantino e Vasco Grêmio e Atlético do Paraná Teremos na quarta-feira ainda Fortaleza e Cruzeiro O Atlético Mineiro e Criciúma Na quarta O Juventude joga com o Corinthians O Palmeiras joga com o Internacional de Porto Alegre Na quarta-feira o Flamengo joga com o São Paulo E o Botafogo do Rio de Janeiro joga na quinta-feira contra o Atlético de Goiás A classificação de momento do Campeonato Brasileiro O Atlético tem 3 pontos ao lado do Cruzeiro Flamengo, Fortaleza, Vasco da Gama, Internacional E o Palmeiras são as equipes aí Os 7 primeiros colocados desse Campeonato Brasileiro Todos eles com 3 pontos ao final desta primeira rodada do Campeonato Brasileiro Resultados para você que gosta de ouvir rádio pelo celular Ou no aplicativo da Rádio Futebol Forte abraço ao Hélio Forte abraço ao Hidalgo Ao Guto, ao Cláudio e a você Também ao Hélio Claudino, claro E a todos os amigos que estiveram conosco Em mais esta jornada esportiva Nos encontramos aí na programação 24 horas E na próxima jornada esportiva Um abraço a todos Combinado, voltinho Walter Correia Também colocando o ponto final Em nome da Lio, móveis planejados no Campurino e Guatemi Cabo Mac, fábrica de fios e cabos elétricos Em cobre e alumínio em todas as bitolas Cabo Mac, energia elevado a sério PagBank e PagSeguro As maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber no Brasil Sem parar O Tag do Pedágio, que é o melhor da categoria Local Web, líder hospedagem e serviço da internet Betano Viva a melhor experiência em apostas Acordo certo, negocie suas dívidas E ganhe vale bônus Auto Center Brasil A sua loja de rodas e pneus TV Acontece Uma página no Face E outra no Instagram Dedicada à gastronomia da sua cidade Vídeos já localizados O mundo te vê no clique no máximo em dois E Virtus.ag A loja de aplicativos Foi criado pela Virtus O nosso futebol ao vivo Brasileirão também é Betano Fim de papo A partida acabou Pois é, o Palmeiras venceu a primeira Venceu a vitória 1 a 0 no Barrenon Salvador Pois é, programação normal das mil seiscentas e oitenta Amirates, mas nós continuamos aqui com a vinte e quatro horas Até a próxima jornada esportiva Pra fechar, Nilson Ribeiro Está chegando o Nilson para o encerramento da nossa transmissão Nós voltamos já já na programação Vinte e quatro horas Tem muita resenha no ar É o futebol ao vivo Vinte e quatro horas no ar Obrigado pelo carinho da audiência Pelas mensagens Daqui a pouquinho estarei sorteando aquele Que faturou aí a troca de óleo completa É o torcedor da onde? De Salvador? Opa! Vamos mandar um Pix pra ele Pra ele trocar óleo Como é que chama o cara? Jorge Lima Do Nascimento Jorginho! Parabéns Jorge! A gente vai mandar um Pix pra ele Pra trocar o completo óleo Filtro de ar Filtro de combustível Deixar o carro com aquele cheirinho lá Tá bom Jorge? Um grande abraço Meu garoto Obrigado pelo carinho Passamos de quanto? Vinte e quatro mil Seiscentos e trinta e oito Palpites Desde a meia-noite de ontem Obrigado gente Um grande abraço Foi muito legal ter mais uma vez você Aqui na programação Vinte e quatro horas da Rádio Futebol Então deixa aí No inbox Se você quer mais mensagens Se tiver mais no seu clube Com certeza estaremos aqui de volta Na programação da Rádio Futebol Um abraço pra você Do tamanho do Brasil E você se cuida Você imagine quando tem um podcast Com um ex-jogador É muita resenha né Agora se imagine quatro